MÚSICA Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra iou. Fala turma, olha nós aí de novo, mais um podcast The Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, que tá voando no canal do Chico Garcia, várias ideias, vários comentários, escolhi bem meu parceiro de podcast, moleque. Bom rapaziada, agradecer obviamente a Sportsbet.io, que é a nossa patrocinadora master, está com a gente agora no nosso terceiro ano aqui de podcast, um projeto maravilhoso, a gente tá amando fazer. E agradecer você que acompanha aí nas redes sociais, no canal do YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, tem aí o privilégio de receber as notícias em primeira mão, vibra, braço digital do grupo Bandeirantes, e a gente tá de nova parceira aqui no podcast The Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Uma casa que eu já conheço, Fogo de Chão, o Chico também conhece muito bem. Nossa! A gente faz a nossa festa de final de ano lá do jogo aberto, a gente almoça lá já tem alguns anos. Verdade. São algumas unidades espalhadas por São Paulo, pensa num rango bom. Então, Fogo de Chão, obrigado pela escolha, obrigado pela parceria, e vamos para mais um episódio recebendo um convidado muito especial. Antes de eu passar a palavra pro Chico, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas muito rápido, em 2019, numa premiação do Campeonato Paulista, onde o Corinthians se sagrou campeão. Mas eu já o acompanhava, principalmente na volta dele pro futebol brasileiro, e sempre me parecia um cara com discernimento. Você vê pela postura, você vê pelas entrevistas esclarecidas, a boa leitura de jogo que tinha e tudo mais. Passou por um grande problema e acho que ele também conseguiu, obviamente, dentro de toda dificuldade, tirar proveito em relação a isso, em cima de conhecimento. Buscar conhecimento, a gente vai entender um pouquinho mais como está a vida dele. A gente vai falar da vida dele antes e pós também esse problema grande que a sociedade enfrenta. Chico Garcia. Fala, irmão. O Namás. Como é que você está? Obrigado, meu parceiro. Estamos juntos. E parabéns pelo canal no YouTube. Daqui a pouquinho, um milhão de inscritos. Ah, está quase lá. Falta pouquinho? Falta pouquinho. Está diminuindo o número de 50 mil lá? É, está 956, 958. Lindo, pai. Estamos indo. Então, se você quiser se inscrever no meu canal já, fico muito grado. Já deixa o like aqui e se inscreva também no canal do Denilson Show, porque é aqui onde a gente exibe, publica os nossos episódios toda semana. E toda semana tem uma história de vida para você ouvir, acompanhar, desfrutar. Muita gente nos parando. Por onde eu vou? Estamos acompanhando o podcast. A gente está revelando o outro lado, muitas vezes, de grandes personalidades da bola, do entretenimento, das artes, da música. Enfim, muitos personagens legais. E esse cara fazia muito tempo que eu queria ouvir. Porque, assim, muitas vezes, Denilson Show, acontece um fato e esse fato, especialmente no mundo em que vivemos, ele gera uma série de julgamentos e pré-julgamentos. E a gente sempre brinca ou fala que a história tem três lados, pelo menos, né? O meu, o seu e o verdadeiro. Porque não dá para a gente olhar apenas um lado da história. E o mais importante disso é o que acontece depois. Exato. E é isso que eu queria saber, descobrir, ouvir, além de contar histórias com ele. Vai ser muito legal recebê-lo aqui. É, porque não é só... Óbvio que é um episódio seríssimo, gravíssimo, e a gente vai falar disso, mas... Tem uma história aí vencedora, né? Pô, que isso. Tem uma história vencedora e eu me identifico... E eu me identifico, né? Pelo fato de ser... Eu sou um ex-jogador, ele está em atividade ainda, mas a gente acaba se identificando, porque não é fácil sair do futebol brasileiro, fazer história no futebol europeu, voltar para o futebol brasileiro, ser campeão no futebol brasileiro. Então, com vocês, Danilo Avelar. Ô, louco! Avelenda. Muito obrigado. Grátis, Emília. Que isso. O espanhol eu sei. Muitas graças. Muitas graças. Bem-vindível. Obrigado, Dani. Você não sabe falar todos esses idiomas aí por onde você passou, né? Cara, depende se você quer entender. Alemão, francês, ucraniano. Alemão, eu estava aprendendo alemão, só que tinha um problema na Alemanha. O vestiário era só inglês e espanhol. Então, o alemão você não escutava. O que estava o Raul? Aí o Raul, né? Você fala, pô, Raul. Quem que vai ficar falando alemão com o Raul? Todo mundo que aprendeu espanhol vai falar com o cara. Pai do céu. Então, não deu pegar muito. Na França, até aqui, né? Um bonjour, um sauvat, um croissant. Um croissant. Mas sim. Cote a goche. Cote a goche. Cote do guá. Aquela linguagem do campo. É, do campo. Crepe, crepe. Para comer na se virar. Crepe, crepe. Baguete. Não precisava imitar a galinha, que nem fazer o amaral. O Dan, a gente tem... Cara, é muito louco o futebol, porque a gente tem esse privilégio, né? É. Eu acho que é um privilégio você poder sair do país e conhecer outras culturas, né? Eu fiquei muito tempo no futebol espanhol, aí aprendi a falar o espanhol. Você falou agora da Alemanha, que aí a galera não falava alemão dentro do vestiário. Eu passei um pouco disso quando eu fui para o Dallas, nos Estados Unidos, porque eu tomei a decisão de ir porque eu queria aprender a falar inglês. Aí eu cheguei em Dallas, território praticamente de mexicanos, lá em Texas. Espanhol. E só espanhol. Só espanhol. E aí eu fiquei um ano lá, os caras aprendem a falar inglês e falei, mano... É. Aonde eu ia era dele e começava os dele. Que a nossa universidade é dentro do vestiário, né? Exato. Essa é a verdade. Assim, eu tive o privilégio de jogar em quatro países e você está ali convivendo todo dia, escutando todo dia. E eu faço uma relação de pessoas que fazem escola particular de inglês aqui no Brasil, por exemplo, fica lá oito, dez anos. E na hora da prática do vamos ver e aí? Trava. Dá uma travada. Por quê? Porque talvez não pratica no dia a dia. Exato. E lá, irmão, sem estudar, ou a gente aprendia, ou não passava fome, ou não jogava. Eu até lembro que quando eu cheguei na Ucrânia, que foi o primeiro lugar que eu saí do Brasil, eu cheguei na Ucrânia. Quantos anos? Eu estava com 21, 20 para 21. Você é o novo, eu saí de 19. E aí, eu cheguei lá, pô, russo, né? Falava russo. Aí eu falei, caramba, aí colocaram... Você saiu de onde? Você estava jogando? Eu estava no Rio Claro, escutando um Paulistão aqui, que a gente foi até rebaixado. Acabou o Paulistão, eu ali, simplão, tinha o primeiro ano de profissional, sem saber o que eu vou fazer. Aí, tinha até feito um ano bem, chegou o César Sampaio, que na minha época era o empresário. Grande César Sampaio. Foi nosso convidado aqui também. E aí, ele falou, ó, apareceu um cara aí que está querendo levar você para a Ucrânia, velho. O que você acha? Falei, vamos embora, ué. Estava ganhando R$800 no Rio Claro ali, vamos embora. E aí, chegou na Ucrânia, né? E, obviamente, a gente não tem muita informação do campeonato ucraniano. A gente não tem tanto, né? Falei, cara, vamos aventurar, novo, bora. E aí, chega lá, e a língua? E o idioma lá, alfabeto, cirílico, né? Não é... São letras que é transformada em números, é xzinho com y, é tudo diferente. Então, você não consegue ler. Uma coisa é o Shakhtar, que tem, sei lá, 200 brasileiros, né? Outra coisa, você foi por... Estava no Carpac, Lviv. Que na época era até top 5 ali. Carpac, Lviv. Carpac, Lviv. Que, inclusive, Lviv é a única, é uma das cidades que mais sobreviveram com essa guerra. Ela era mais próxima da Europa, da Polônia. Então, meio que, deu a guerra ali, a galera meio que colocou do lado dela. Ela ficou legal, assim. Acho, né? Foi o que eu vi nas entrevistas. Então, eu chego lá, pô, idioma. Aí tinha um tradutorzinho, né? Até lembro dessa situação. Eu chego lá, e o tradutor, um senhorzinho, coitado e tal. Aí chega o presidente e fala, né? Em russo. Só que, assim, eu não entendi. Só que eu percebi que ele falou umas 15 palavras. Seja bem-vindo, tudo de bom aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí o tradutor, eu olhei para o tradutor, aí ele traduziu duas palavras. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Ele falou mais coisa. Você falou duas só. E aí? E aí? Aí você ficava em choque. O que ficou no meio do caminho? Não, aí eu... Ah, ok, thank you, né? Então, assim, foi convivência, mas é isso. A experiência, aí você vai pegando dia a dia. Os caras, às vezes, tentam ajudar. Outros países menos, outros mais. Porque tem toda aquela questão da inveja com o brasileiro lá fora, que te limita muito. Inclusive, foi nesse caso até na Ucrânia. Foi na primeira situação que eu convivi com uma desigualdade ali que eu não soube enxergar. É. Que foi a questão de ser um estrangeiro no país. Eles olhavam o quê? Pô, está vindo um brasileiro aqui roubar a posição do meu companheiro, que é ucraniano. Hum, hum. Eu não vou deixar ele. E aí te dificultava. Cara. Te excluía, te discriminava. Então, assim, vindo já o episódio do racismo, lá atrás, eu já tive uma situação parecida e não soube enxergar. Então, já passou na minha frente um problema que eu não soube lidar, que lá na frente, que foi recente agora do racismo, eu acabei me deparando. Aí, voltando na memória, eu falei, caramba, velho. Lá na Ucrânia, eu deparava com racismo na minha frente, com xenofobia na minha frente, com questão de social na minha frente, e eu não sabia entender, não sabia lidar. Porque, Dan, o futebol, né? Ele te dá a oportunidade de enxergar várias coisas, né? Porque você está dentro de um vestiário com várias nacionalidades. Total. Então, te dá uma possibilidade. Quando você fala, eu, obviamente, quando eu falei no comecinho aqui de me identificar, porque também você vai... Eu fui para o futebol espanhol. O Vini Jr. sofre pra caramba. Acho que é o que mais vem sofrendo com isso. E eu também não conseguia enxergar, né? Por algum motivo. A gente não vê, né? Na bolha. A gente não conseguia enxergar e você fica nessa bolha. E a bolha é da zoeira, a bolha é da brincadeira. Aí é normal e tal. E você vai amadurecendo e você vai entendendo, você vai enxergando outras coisas, né? Não estou falando não só dessa questão, mas também de aprendizado de futebol, né? Antes da gente se aprofundar no assunto do racismo, a tua experiência como atleta, pelo que eu acompanhei, também é uma experiência positiva, né? Nossa, demais. Porque você ir para a Ucrânia... Eu conheço alguns jogadores que jogaram lá, além da questão de temperatura, do jogo, também te dá umas costas largas, assim, quando você muda de país, por exemplo, você foi para a Itália... Isso. E aí ali você já... Se senti bem. Já é uma situação diferente, né? E o mais louco de tudo que eu falo é que, assim, a gente disputa o Paulistão de janeiro, né? Até abril mais ou menos ali. Acabou o Paulistão. Eu, moleque novo. Um mês depois eu paro na Ucrânia. Faço seis meses na Ucrânia. O time vai super bem. Vira o ano. Que aí era... Você ficou jogando nesses seis meses? Jogando, eu cheguei e não ia jogar. Aí aconteceu o quê? Eu cheguei com o volante. Eu fiz o Paulistão de volante. Eu chego lá e o volante europeu, geralmente é o quê? É um cara mais esperentão, cadenciado. É outra pegada. Sim. E eu chego, moleque, não ia dar certo. Aí o treinador falou assim, Danilo, quer tentar na lateral esquerda? Falei, pô, na lateral esquerda, tá bom. Não tinha jogado ainda de lateral? Não tinha. Treinado, já joguei, mas treinar mesmo, assim, se aperfeiçoar a posição corporal, postura, não. Só que o lateral esquerdo era titular da seleção da Ucrânia. Falei, pô, cara, aqui... Beleza, mas vou. Passou uma semana, o time estava na preliminatória da Europa League. Ele machucou o cruzado. E aí sobrou a temporada inteira pra mim. Caraca. Aí caí no meu colo. E aí, sem entender idioma, sem entender nada, ele só me botou aí o pau. Você sentiu que, tentando fazer uma analogia com o que aconteceu comigo, quando eu comecei a jogar bem na Espanha, eu comecei a ser mais aceito também dentro do vestiário. Isso passou com você lá na Ucrânia? Cara, muito. Esse feeling, você teve esse feeling? Muito, mas o meu foi um pouco diferente. Por quê? Porque o time tinha classificado pro grupo da Europa League, que era considerado grupo da morte. Era nós, Sevilha, PSG e Dortmund. Quando? Quando? Na época que o Sevilha tava voando. E o Luiz Fabiano tava na época de Sevilha. Aquela época, 2010, se eu não me engano. Então, assim, caiu a gente em gaiato. Só que, assim, pra nós era uma exposição fantástica. Você tá num grupo da morte, te dá uma visibilidade absurda. Sim, você vai pegar os... Cara, porra. O Nenê tava no PSG, tava o... O Draxler tava no... Não, Draxler não. O Gottzer, que fez a... O Mário Gottzer, que fez a... Da Alemanha, tava no Dortmund. Enfim, Timasso. Lewandowski. E aí, a gente faz aquela primeira etapa. Só jogou com o Nego Pique, hein, velho. Só os bravos. Só correr atrás dos caras errados. Caraca, só jogou... Só ladeira, velho. Aí, marcar o Mbappé, então. Daqui a pouco a gente chega pra marcar o Mbappé. Como que é? De Maria, Mbappé. Tá. É correr na subida. Aí, acontece, cheguei então, em julho, começou a Europa League, aí vem dezembro, tem aquela pausazinha de uma semana ali, né, das férias e tal. Aí eu venho de férias pro Brasil e na Ucrânia ela para. Não sei se você sabe como o inverno é muito rigoroso, ela para dezembro, janeiro, fevereiro, volta só em março. Então, a gente fez o campeonatinho bom ali e tal. Aí eu venho de férias, molecão, bem, titular, jogando a Europa League e tal, passando jogo na televisão, aquela coisa toda. Aí eu falei, ah, tô de férias, vou curtir minhas férias. Tanto ia voltar pra lá, pra Ucrânia, a gente ia fazer aquela Copa do Sol na Espanha, uma pré-temporada, o campeonato ia voltar depois. Não me preocupei em me preparar nas férias, como a maioria faz hoje. Entendi. Piso, dia 4 de janeiro na Ucrânia, pra voltar, pra fazer a pré-temporada e tal. Na preguiça das férias, me liga o César Sampaio, à noite, fala assim, Danilo, amanhã três horas você tem um voo pra Alemanha. Eu falei, o que eu vou fazer na Alemanha? Você vai jogar no Schalke. Eu falei, como eu vou jogar no Schalke? Ele falou, tô saindo do Brasil aqui agora, a gente se vê na Alemanha, três horas da tarde. Aí eu falei, mas você não falou na... Enfim, sai na correria, vai documentação daqui, vai lá no clube, pega a chuteira, aquela coisa toda, a mala aí, blá, 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 blá. No outro dia, chego, aí eu vou pesquisar do Schalke, porque até então eu não tava me ligando. Quem que tá no Schalke? Raul, Neuer, Draxler, Metzelder, Huntelar, Farfán, só os brabo. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, velho? Como é que eu vou jogar nesse time? Aí eu era de lateral, pesquisei, tinha quatro laterais, eu era o quinto. Piso numa quarta-feira, três horas da tarde, na Alemanha, vou encontrar o técnico, que lá na Alemanha, o técnico é geralmente técnico, ele é o manager, ele é o diretor, ele contrata, faz aquela coisa toda. Sim. Aí ele falou assim, junto com o César Sampaio, o André Barros tava até junto, acho que também. Tá tudo bem, tudo bem? Bem-vindo. Como você tá fisicamente? Não, tô bem, pô. Tudo bem, três meses sem dar um chute, sem dar um trote. Ah, vou falar o quê? Falei assim, não, tô bem, pô, tô treinando, não, tô bem. Que era isso, hein? 2011. Janeiro de 2011. O Klopp devia estar no mais ainda lá, né? Nessa época. Tava no Dortmund. Já, já tava no Borussia? Tava no Dortmund, porque na Europa League eu peguei ele no Dortmund. Porque eu lembro até uma cena que a gente foi jogar contra o Dortmund lá, tô aquecendo, aí ele fica na beirada do campo olhando o time adversário assim, ele não olha o time dele aquecendo. O Klopp? É, ele fica olhando, cara bem estranho, ele fica assim olhando. Segura, figura. Esse cara tá olhando aqui, cara doido, velho. Eu não esqueço dessa imagem. Que graça. E aí, enfim, é, aí é bem doidão. Ai, aquela dente branca pra caramba. Ele deve ser grandão, né? Ele deve ser grandão. Grandão, é grandão. Aí chega, aí tô na reunião, não, tô treinando, tô bem e tal. Quarta-feira, três horas da tarde. Aí ele falou, tá bom, tem até sexta-feira pra sua documentação chegar, sábado a gente tem o clássico contra o Dortmund, você vai jogar. Nossa! Eu não tinha treinado, tá bom, sério, mano. Eu juro por Deus. Tá, e os outros quatro laterais? Eu pergunto pra Sampaio. Tá nem aí, o cara me contratou. Eu ia jogar cinco meses só. Que era de janeiro até o final da temporada, a janela de inverno, de janeiro até julho ali. Então eu cheguei pra jogar. Só que na Ucrânia tinha as férias. Empréstimo, né? Era empréstimo, com opção de compra. Porque aí você voltaria pra Ucrânia. Isso. Aí eu falei, não, tô bem, tá bom. Eu falo pra todo mundo, acho que foi a primeira vez que eu torci pra não dar certo, pra não jogar. Porque eu não tava preparado. Ia dar ruim. Ia me queimar, ia dar ruim. E deu ruim? Graças a Deus deu ruim. Falando assim, deu ruim. Deu ruim sim, porque não joguei. Entendi. Deu bom porque não joguei. Então deu ruim. Entendi. A documentação não chegou a tempo, não conseguiu me inscrever, então eu não fui pro jogo de sábado contra o Dortmund no clássico. Aí você ganhou um tempinho. Aí eu ganhei um tempinho pra preparar, pra treinar, pra adaptar, porque eu tava um mês de férias. Só aqui, ó. E você soltou muito nas férias, né? Ah, molecão, né? Relaxando e tal. Churrasco. Não tinha nada daquelas coisas lá. Feijoada. Eu contei pro Chico isso aí já. Quando eu fui pra Espanha lá, as duas primeiras temporadas que eu vim pro Brasil, nas férias, pinto no lixo, irmão. É, ué? Pinto no lixo. Ah, ok. Voltando pro Brasil. E aí eu voltava pra lá. Eu queria comer de tudo, assim, lanche, salgado. Voltando em mim, mano. No físico. É? Eu, caramba, velho. Tipo, não entendia nada. Depois que eu fui entender que os caras nas férias... Treino. Os caras treinam, irmão. É. Tipo, vida normal. Eles só não jogam. É isso. Mas pegada nos treinos, irmão. Aí eu falei, ah, beleza, mano. Isso já naquela época. Naquela época, onde ele falou, eu vim pro Brasil de férias e vim e relaxei, né? Relaxei. Cara, cabeça, férias. Pô, não tinha biscoito, não tinha salgadinho lá na Ucrânia, não tinha feijoada. A gente levava feijão pra plantar lá, pra poder colher depois de três meses, quatro meses, pra poder fazer a feijoada. Olha isso. Hoje em dia se encontra nos mercados internacionais. Não tinha. A gente levava, assim, produtos pra tentar matar a vontade do Brasil, né? Então, assim... Tem coisa que só tem aqui, né, cara? Só tem aqui. Churrascão. Eu lembro até hoje, na Ucrânia, eu tava com muita vontade. O detalhe falou a diferença, rapaz. Ainda mais lá na Ucrânia, irmão. A gente tava com vontade de comer aquele costelão fogo de chão, sabe? Aquele costelão gostoso e tal. E, obviamente, lá na Europa não tem o corte da costelona grande. É um corte diferente. As canes são diferentes. E lá na Ucrânia tinham quatro brasileiros que estudavam. Porque no Paraná tem uma cidade chamada Prudentópolis. Ela é comune de ucranianos, então eles mandam alguns estudantes pra lá fazer intercâmbio. Legal. E, pô, os moleques diziam lá, cozinhando resenha e tal, porque tinham poucos brasileiros na Ucrânia. Então, assim, essa acaba se sentindo mais parceira. Então, era o dia inteiro fazendo comida, resenha, jogando baralho e tal. E aí, a gente juntava ali pra tentar fazer alguma coisa. Aí falou assim, cara, vamos fazer uma carne? Vamos fazer um costelão? Porque a gente é do sul, a gente tem mais a... Né, vamos fazer. E tá bom. Vamos no mercado. Quem disse que tinha? Não tinha. O que a gente deve fazer? Entramos, falamos com os gerentes do mercado, explicamos o corte que a gente queria, obviamente que eles não iam ter. Eles passaram a gente pra gerência do açougue do mercado. Quando chegasse a carne, o boi inteiro, eles teriam que fazer o corte específico. A gente assinou um termo de responsabilidade do mercado pra que era uma coisa específica. Pagamos um absurdo. Enfim, deu certo. Pegamos a carne e beleza. Onde vai fazer? Porque lá é tudo frio, é tudo congelado, é tudo prédio. Não tinha uma data assim vazia. Aí a gente foi no meio de uma estrada aleatória. Sim, estrada. Aí, estrada tem terrenos. Cavaram um buraco no chão. Fizemos ali, ficamos lá cinco horas assim na beira da estrada, esperando vir a carne e comemos a carne. Puxando o garfo. Puxando o garfo. Então assim, é esses detalhezinhos que a gente tentava assimilar pra poder matar a saudade e tal. Aí beleza. Aí, voltando à história do Schalke, acabo ficando ali. A gente é campeão da Copa da Alemanha, semifinal da Champions League. Uma experiência maravilhosa. Não joguei tanto, porque eu estava no lugar certo na hora errada. Eu não estava preparado. Aquele nível não estava. Só que, pô, eu fazia aula de alemão com o Raul. Fazia com os caras. Eu estava assim, delirando. Sabe aquele moleque novo assim, meu Deus. E eu até falava com o Raul, porque o Raul, quando o Ronaldo Fenômeno aposentou, foi na época que eu estava lá. E aí, obviamente, o vestiário parou pra escutar o que o Raul tinha pra falar do Ronaldo Fenômeno. Porque ele viveu histórias ali. E, obviamente, ele falou muitas coisas, assim, não tão positivas de brasileiros, porque os brasileiros na época do Real, sabe que é aquela resenha toda e tal, e o europeu muito certinho. E ele falou, pô, o Rony, ele é gente boa e tal, daqui e dali, mas eu me dou bem com alguns brasileiros só. Aí eu era um dos brasileiros. Aí ele falou assim, Ah, aí, Danilo, ele não gosta de você. E eu tinha uma coisa dentro de mim, e eu já estava com uma intimidade com ele. Eu falei assim, Raul, eu jogava com você no videogame, você era mó lento, velho. Eu te colocava no banco de reserva. Eu colocava o Roberto, que ela já está grande, o Real Madrid, mas tirava você do banco. Os caras lá... O Roberto era um fenômeno. Fenômeno. E o Raul era lento no videogame. Aí eu falava, os caras, aí, tá vendo, tá vendo, moleque? É, aí ficava nessa resenha. Enfim, aí eu estava num ambiente muito legal, com o Noia ali querendo aprender português, uma resenha boa. Gente boa, Noia. Nossa, gente boa demais. Super curioso, queria aprender palavrão, resenha de brasileiro e tal. Já era meio fenômeno assim, de sair do gol e... Cara, ele, pós-jogo, o que acontecia? Acabava o jogo, os titulares... As folgas nunca eram depois do jogo, no dia seguinte, e sim, dois dias depois. Então a gente jogava domingo, segunda todo mundo se apresentava, os titulares faziam uma corridinha no parque ali, os reservas, lenha. Ele não queria correr, ele colocava a roupa de treino de atleta, não de goleiro, assim, de jogador de linha, e ia treinar com a gente. Um, dois, finalização, fundamento... Não, tá explicado aí, ó. Não, é piada. Com as duas pernas, velho. E jogava. E assim, não demonstra... Lógico que você via que era um goleiro, mas não demonstrava que era um goleiro que não sabia jogar. Você fala muito do... É bizarro. É louco isso, né? Fala muito da qualidade que ele tem com os pés, pô. É, impressionante. Ele mudou, ele revolucionou a posição de goleiro. Revolucionou. Então, ele saía muito. Tanto que nos treinos, como ele tinha o hábito de sair muito da área, o Raul, que a gente falava, o Raul tinha três olhos, tinha um nas costas. O que o Raul fazia? Ele recebia, só dominava do meio campo. Pum! Já dava lá no gol. Porque o Noia treinava, às vezes, no time reserva com o titular para poder treinar mais. Então, estava pronto. O Noia gostava de sair. Sim. O Raul sabia. O macaco velho. Aí, ele tomava gol direto nas costas. E aí, o Raul falava, cuidado, quando te pegarem a sua malandragem que você sai do gol, você vai começar a tomar gol nas costas. Dito e feito. Quartas de final da Champions League, Inter e Schalke. Stankovic, ou Stankovic, do meio do campo, ele pega a bola e pum! Toma. Nas costas. Stankovic. É. Faz um golaço. No meio de campo, no Noia, que estava fora do gol. No Noia estava aqui, né? É. Um golaço. Então, assim, isso foi uma experiência que eu vivi ali. Caramba, você aprendeu com gente grande. Cinco meses só, Dan? Cinco meses. Foi de janeiro a maio ali. Eu fiz poucos jogos, mas, sim, foi uma experiência que eu vivi. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Aí, volto para a Ucrânia, porque não me compraram. O que acontece? Nossa, velar! Os ucranianos babando o ovo. Nossa, vem cá! Já mudou! Já mudou! A experiência viveu lá. Já mudou! Aí, eu falei assim, agora eu vou contar uma coisinha para vocês. E antes, nesse período, antes de ir para a Alemanha, o que acontecia? Eles discriminavam os estrangeiros. O que é discriminar? Pré-eleção. Só chamava os ucranianos. A gente, sem saber que estava tendo pré-eleção, de treino, de alguma coisa, ficava no vestiário. De repente, ué, cadê o cara? Aí, atrás, os caras na salinha conversando. Ah, jantar do time. Só os caras, os estrangeiros fora. E a gente, assim, sem força. O que você vai fazer? Você vai bater de frente com os caras? Sem força. Então, eles não incluíam a gente para nada. Não sei se eu te perguntei, tinha mais brasileiros no seu time? Tinha eu, o Batista, que jogou sete anos lá, que fez história lá no time. Sim. Eu fui com mais dois brasileiros que acabou não ficando e tinham dois espanhóis e um nigeriano. Então, assim, eram cinco estrangeiros e o resto ucraniano. Só que, assim, esse brasileiro já estava lá, falava o russo perfeitamente. Então, eu era um, assim, era um coitado ali, moleque. Eu ia na onda dos caras. Sim, sim. Então, assim, a gente começou a perder a força. E aí, quando eu saio, foi o primeiro jogador na história do clube a sair para um time grande. Então, eu fico só cinco meses que ninguém entendeu como eu fui. Sim. Porque a mentalidade do ucraniano, se você puxar na memória, você não vai lembrar tantos jogadores ucranianos que saíram da Ucrânia e fizeram história. Jebchenko? É, que era fenômeno, né? Fala mais três. É, já. Não tem. Tem o menino que era do City. O Nedved não é ucraniano, né? É Tcheco. É Tcheco. Então, não tem. Aí, sabe por quê? Porque eles têm uma cultura de ser muito ali dentro do país deles. Não sai. Fechados, né? Então, quando vem alguém e sai para um time grande em volta, eles não acreditam. Eles não acreditavam que brasileiro pode ter dupla nacionalidade. Eu tenho passaporte italiano e brasileiro. Como é que pode? Vocês têm duas nacionalidades. Não é possível, não sei o quê. Então, assim, é uma parte cultural difícil. Então, a gente sofreu muito com isso. Eu lembrei do Kivaratsky, ele é lá, mas ele é do Nápoles, mas é... Hã? Obrigado. Não, não tem. Não tem muito. Não tem muito. Então... O teu caminho depois da Alemanha foi voltar e você fica na Ucrânia e na Ucrânia você... Aí, então, aí eu volto com mais moral. Aí eu falei assim, agora vocês querem moral? Aí eu desci além de todo mundo. Falei assim, é, vem cá. Vocês não ficam chamando estrangeiros para reunião. Por quê? Qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês? A gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para... Tudo que você tinha reparado no começo, você falou, agora que eu estou com moral, eu vou em cima. E aí eu queria sair fora da lei de todo jeito, porque há um brasileiro novo, campeão da Copa da Alemanha, semifinalista da Champions, joguei tudo com os caras, passaporte italiano. Falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Você tinha que aproveitar, né? É, aí eu cheguei lá, falei com o presidente, falou, não, eu quero sair, me negocia, me negocia, me negocia. Aí acabou que, com muita custa, ele tinha aceitado, só que aí acontece, rompo o cruzado. Eita. Antes de sair. Antes de sair. Aí, lascou. Aí eu, fodeu. O que eu faço? Aí, conversa vai, conversa vai, conversa vai, Num jogo ou num treino? Foi num jogo. Mascou no jogo? No jogo. Alguma entrada? Não, fui sair para o lado do cara sozinho mesmo. Sozinho. E eu tenho três cruzados na minha história. Três cruzados. E eles no Corinthians, né? É, foi no... Não, um foi na Ucrânia, outro no Torino, da Itália, e o último no Corinthians. Então aí eu falei, caramba, e agora? Aí começou a minha saga de desespero na Ucrânia. Por quê? Aí começou a batata assar. A batata assar. Por quê? Machucado. É, machucado. Aí um país, assim, né? Todo fechado, como é que vai? E aí começou os boatos, que até hoje, né? Eu vou sempre levar essa história como verdade, mas não sei se é verdade. Sim. Falavam que o médico do time era formado em veterinária. E não era médico. A gente fazia alguns procedimentos lá dentro que era suspeita. Suspeita assim, antes de jogo, todo mundo relaxado, os caras tomam vitamina na V, e tacavam os negócios na V, vitamina e vai, e vai, e vai, e vai. E o crânio é aquele esquema, e árbitro, não sei o que, não tinha rolo, não tinha dope, então sim, você não sabia onde estava se metendo. Aí machucou os caras, falou assim, não, você vai operar aqui, vamos ficar aqui tratando. Eu falei, eu vou ficar aqui? Nem a bala. Eu quero ir embora, minha família, estou sozinho, eu chorava, estou mal, sou novo, não quero, o Brasil é referência no mundo de fisioterapia. Você estava casado já? Não, era solteiro. Estava solteiro? Sozinho, sozinho. Eu e Deus. E aí eu falei, não, meu primeiro contato em tratar no Corinthians, porque o Corinthians ele abre as portas para os jogadores de fora utilizar ali. E aí o empresário conseguiu, não, você vem e tal, agora você tem que pedir a liberação da presidência para você vir. Aí na época o André Barros foi para lá que ele me representava junto com o Céu Sampaio. Chegamos lá, eu de muleta, marquei uma reunião com o empresário, essa história é maravilhosa, marquei uma reunião com o empresário, dois dias depois assim que o André Barros ia chegar. Falei assim, fala para ele, falei para a secretária, fala que eu quero conversar com ele, que era uma reunião com o empresário ou com o presidente, e isso falando para o tradutor passar. Tá bom, o André Barros chegou, pergunto para ele, ele chegou em casa, eu de muleta, eu já estava com as minhas duas malas prontas, a reunião era, sei lá, meio dia, meio dia e meio, por aí, ele chegou de manhã, as minhas duas malas prontas, passagem, eu já tinha comprado para voltar para o Brasil era três e meia da tarde e eu nem sabia se ia dar certo, eu só comprei e acreditei. Chegou a reunião, meio dia, aí chega lá na reunião, aquelas mesonas de máfia russa, lá na ponta, o presidente, eu aqui na ponta, André Barros e tradutor. E para entrar no escritório do presidente, detetor de metal, celular para fora e na porta um capanga. Não estou mentindo. Eu acredito. Você ficou com medo? Cara, não é que eu fiquei com medo, eu estava corajoso porque eu estava, assim, fora de mim na cabeça porque eu estava machucado. E esse brasileiro que ficou lá muito tempo, ele tinha saído, ele falou assim, se um dia você precisar sair, confronta com respeito o presidente. Porque se tem uma coisa que eles gostam é quando você demonstra um respeito confrontando e não quando você é submisso. Talvez por isso que nenhum ucraniano consegue sair. Porque eles aceitam. E eles gostam, assim, de confrontar. Entendeu? Cara, que baita dica, entendeu ainda? Faz sentido. É. E aí, chegou na mesa e o presidente olhando e falou assim, eu não quero ficar aqui, eu estou mal, não estou com cabeça boa, estou de muleta, vou demorar um tempo, o Brasil é referência, lá eu tenho uns treinar, o Clube Corinthians, é referência no mundo, tal, por favor, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. E ele me cozinhando. Não, porque você está lá no chão, que agora você vai ser a nossa imagem, e sei lá, me cozinhando, fica aqui, papapá, não sei o quê. E foi passando a hora e nada, e nada, e a mesma história. Eu falava 10 palavras para o tradutor e ele traduzia duas. O presidente falava 15 palavras e ele me traduzia duas. E me dava um ódio, e eu falando assim, pode falar para ele que eu não quero ficar aqui porque eu não quero. E ele assim com medo. É verdade. E eu queria colocar a minha entonação na tradução, sabe? Sim. Resumindo a história, ficamos umas, uma hora e meia ali, e ele falou assim, tá bom, você vai, só que você vai fazer um contrato comigo, que você vai ficar cinco meses no Brasil sem receber salário. Quando você voltar para cá, você vai ter que estar apto para treinar, se você estiver apto para treinar, eu te pago o retroativo. Só assim você vai. Falei, tá bom, tá bom, tá bom, Aí vai, traduz, tem que mandar... Nessa época, o tratamento para o seu tipo de lesão eram de seis meses? Era seis meses. Era seis meses. Hoje é oito mais. Eu sempre ouvi lesão de joelho e seis meses e tal. quatro, assim, como eu tenho três cirurgias, pouca experiência eu tenho, infelizmente. Se você é novo e é a primeira lesão, a recuperação é um pouco mais rápida. Consequentemente, a idade avança, a recuperação é mais lenta. Então, aí começa o barato da história. Nesse tempo de assinar o contrato, tem que mandar para tradutor, mandei para o meu advogado, traduzia do ucraniano para o russo, para o russo, para o inglês e vai. E eu tinha um voo três e meia da tarde. Minhas malas estavam num táxi lá fora. Já de ali do... Já ia embora. E nem tinha falado para ele. Falei, ah, tá bom. Deu três horas, assino o contrato. Falei, bom, o avião não vou conseguir pegar, vou internacional, função, tá bom, vou amanhã. Estou para sair do escritório para dar tchau para ele, eu vejo uma movimentação de uns caras assim, dos capangas segurando e tal, e saio correndo lá fora e pegou a minha mala que estava no táxi, colocou no carro dele, esse carro de máfia russa assim grandão. Eu falei, o que está acontecendo? Eu olhei para o André, o André olhou para mim, não sabia o que estava acontecendo. Ele falou assim, vamos, 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 vamos. Falei assim, vamos morrer. Caramba. Juro por Deus. Eu falei assim, vai acontecer. Caramba, você sequestrado aqui. Aí, sem entender, de repente, parece filme. Dois carros assim, na contramão, os caras com a mão para fora, aquela coisa toda, e eu com o pezão esticado com o gesso, o André Barros do lado assim, sem saber o que fazer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Chegou, era umas 3h30, 3h40 no aeroporto. Falei, ué? Não, o avião não estava te esperando. Entramos na pista, entrando na pista, sem passar, ó, voo internacional, Turkish Airline, você deve conhecer. Entramos direto na pista, sem passar passaporte por nada, sem mala, sem nada, direto com o carro. Entrei no avião, avião internacional. Avião, ué? Grande. Pergunto para o André, vazio. Vazio. Aí eu, sem entender, de repente, começou a descer a galera, a entrar. E já tinha atrasado, o voo, entrar a galera, entrar a galera, aí fica aquilo na cabeça. Ou seja, lá no avião. É, a gente estava aí, eu falei assim, cara, o que está acontecendo aqui, velho? Esperaram, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aí eu fiquei aquilo na cabeça, gente, sem entender. Chego no Brasil, não, chego no Brasil, eu ligo para o brasileiro para contar, para o tradutor para contar, o que aconteceu? isso, 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 ele era dono do aeroporto. Quando você comprou a passagem, ele já sabia que você ia. E você, malandrão, sou maleta, que é brasileira, ele segurou o voo. Por quê? Porque eu confrontei ele com respeito. Não, mas ele falou voo. Tá, então segura aí que ele vai. Porque se ele falar não, se ele falar não, eu vou para a vinheta, eu vou meter o pé. Agora, imagina se ele fala, não, mano, você não vai, aí você sai do escritório dele. E chegou lá e aí, absoluou. E não tem avião que ser. Não, vários negócios acontecendo no caminho. Nem de um. Tem a saber, você vai descobrir depois. Então eu falei, cara, aí eu fui entender um pouco do poder que eles colocam realmente. Você está brincando, tio. Então, assim, é uma parada assim. O cara segurou o avião para ti. Segurou o avião. Eu acredito, cara. Não, é papo de louco. Eu conto isso em história, ninguém acredita. Porque realmente, ainda bem que tem o André para provar. Porque assim, cara, eu não acreditava, eu com gesso. Aí vim, tratei no Corinthians, bonitinho, perfeito, Joaquim Grava me aceitou. A galera lá, nossa, show de bola. Voltei até bem. Foi o primeiro contato com o Corinthians. Foi o primeiro contato com o Corinthians. Como é que esse contato aconteceu? Através de empresário. Eu acho que o César Sampaio falou com o Joaquim Grava e o Corinthians tem essa política de aceitar jogadores ali dentro. Isso já era que ano? 2011. Ah, lá atrás. Lá atrás. Depois você volta só a 18, né? Isso, eu vou a 18. É por isso que eu perguntei. É, eu tive o primeiro contato. E aí eu volto, aí eu volto para a Ucrânia, aí eu volto bem, recuperado, faço dois joguinhos ali, jogo bem, faço meus gols, aí eu consigo a negociação para ser vendido. Só que aí, olha mais dois aqui. tudo isso já como lateral, né? Como lateral. Quando o treinador falou para você lá atrás, ó, vai ser lateral e tal, você já se adaptou. Aí vai embora. Aí eu falei, pô, tô bem, vou voltar lá com a moral, pô, o presidente segurou a vinha para mim, tá? Tá grandão. Aí volto, nossa, ainda volto, faltava quatro jogos para acabar a temporada e eu voltando de lesão. Sim. Eu jogo, faço dois gols, falei, nossa, tô voando, graças a Deus, que bom, que bom. Acabou a ter... Tem, nossa, e tem o medo, né, da lesão. Aí começa a negociação com o time, eu falei, quero Itália, eu quero Itália. Aí conseguiu o Cagliari da Itália. Algum motivo especial? Ah, acho que a nossa cultura, pô, tava na Ucrânia, acho que eu comecei... Não, eu achei assim, por ser passaporte italiano, eu não sei, e assim, eu cresci admirando o Milan, do Maldini, do Inés, dos caras, sabe? Eu tinha essa questão assim, puta, eu quero estar ali na Itália, velho. Lembra que a gente era apaixonado, queria esse time maço? Era referência. Pô, e aí eu tinha isso comigo. E aí começou a negociação, aí o time da Itália queria, o time da Ucrânia queria, só que ninguém queria ceder. E eu, com os meus parceiros, eu tinha, acho que tinha 80% do meu passe, e 20% era só o time da Ucrânia. Você sabe, o Jador ganha grana na transição, né, velho? Aí chegou o presidente, falou assim, quer ir pra Itália, mandiara e pasta, comer espaguete, comer pizza, esse mesmo presidente que... Que segurou ali, o dono da porra toda. Pode passar os seus percentuals pra mim. Oxi. Falei, não, mas tem mais gente, tem envolvido ali, não, tem o pessoal lá atrás que apostou em mim e tal. Se não, esquece. Se não, você não vai. Eita. Aí falei, puta, mas tudo não, Uns 80. Foi 40. Aí, só que assim, dentro desses 80, eu tinha 40, 40 dos parceiros. Falei assim, cara, não vou usar os caras, então assim, eu perco tudo, tem problemas, fico só com o meu salário porque eu sou novo e deixo os 40% que tava o pessoal que apostou em mim atrás. Sim, claro. Beleza. Aí chegou lá na Ucrânia, aí fez a negociação de empréstimo com essa condição, optaram a compra, na hora de fazer a compra, mesmo esquema. Os outros 40, vem embora. Tchau. Então assim, perdemos tudo e tal, mas todo mundo entendeu e apostou na minha carreira. Só que aí, cara, eu tava com um peso tão grande, eu queria porque queria sair daquela Ucrã de qualquer jeito, eu tava mal. Aí chego na Itália, Pocália, Sardenha, Paraíso, Marcos, eu tô em casa, graças a Deus. Aí ali eu fiz 5 anos, bacana, fui vendido pro Torino, tive sondagem da seleção italiana. 5 anos na Itália. Coisa linda, moleque. 5 anos na Itália. Então ali eu tive uma aproximação, quando eu chego no Torino, eu tive um encontro com um treinador que era da seleção na época, que ele falou, tô te observando, vocês, eu como era italiano, passaporte italiano, pô, eu tô te observando, então assim, vou te observar talvez na próxima pré-convocação, que é um amistoso, eu posso te testar. Falei, pô, legal, eu felizasso. Falei, agora minha vida vai, 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 vai. Segundo jogo da temporada, pô, cruzado de novo. O mesmo? Não, é o mesmo. O mesmo. Falei, não é possível, Deus não é possível. Você acha que tem a ver, tem alguma relação com a primeira? Cara, porque um ano, duas temporadas depois? É, foi 2011 a primeira, aí depois foi 2015, três, quatro anos. Teve um tempinho ainda. Eles falavam que geralmente é difícil você romper o cruzado que você operou, mas cara, eu acho assim, quando é pra ser, é e eu sempre assim, é engraçado, eu sempre rompi, até no Corinthians, sempre quando eu estava no meu auge. É impressionante, eu estava no meu auge, pum, vinha um desafio. Eu estava no meu auge, pum, vinha um desafio. Sempre. Essa segunda, como é que foi pra tua aceitação? Porque eu tenho, não tenho um ligamento, eu tive a primeira lesão que eu tive foi diminuir, depois a segunda foi uma raspagem de cartilagem. Obrigado. que danificou ali um pouco da minha cartilagem. Nessa minha primeira menisco, na terceira raspagem de cartilagem, que eu fui fazer depois de oito meses, e essa eu demorei a voltar, essa aí eu fiquei meio mal de cabeça. Cara, eu fiquei chateado. porque eu estava bem também. Eu fiquei, porque eu estava muito bem, e o meu, eu não rompi total. Então assim, rompeu o menisco, aí na hora que a gente foi fazer a cirurgia do menisco, ele viu que estava meio frouxo. Tem um microfone perto do copo e está estourando. no meu ouvido aqui. É? Mas é para dar efeito para quem está ouvindo. Entendi. Ele está só no ouvido, pô, os caras estão bebendo água. Para dar emoção. É a sonoplastia do bagulho, Entendi. Entendi. É de propósito. Entendi. Fala, desculpa. Então assim... Ele está aqui com o copo. Então na minha segunda, eu rompo o menisco e na hora de fazer a cirurgia, eles veem que o ligamento cruzado estava frouxo, não tinha rompido. Aí ele falou assim, olha o seguinte, é o risco, você pode tentar voltar, mas você não vai ter instabilidade. E aí? Você quer operar agora ou esperar? Pode não ver a qualquer momento. Pô, ninguém quer esperar. Tipo assim, ninguém quer fazer na hora. Falei, não, vamos tentar, vamos tentar. E aí eu tentava treinar um mês, dois meses e nada. E sentia fraqueza, caía no campo. Falei, nossa... Porque não passar por cirurgia é bem melhor, né? Você te dá a opção, né? É, você sempre espera o melhor que vai acontecer, né? E aí onde começou, eu no Inturim lá, os caras me levavam para vários cantos da Itália para tentar me arrumar. Porque não estava conseguindo. A fisioterapia do clube não estava conseguindo. É doideira. Porque realmente fisioterapia na Europa ela é precária. E a nossa mão de obra aqui ela é maravilhosa no Brasil. Mas sempre teve essa imagem. Aí é onde eu consigo um contato do Kleber Barbão, que é meu físio particular até hoje, que é o da seleção de futsal, do Falcão, que era da minha região em Maringá. Aí eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Aí ele foi lá para a Itália, visitou e tal, conversou com os caras, o cara me liberou para vir no Brasil. Aí começou uma conexão e tal. Aí caminhou bem. Aí eu voltei para a Itália, curado bem, só que assim, eu criei uma imagem ali no Torino que eu fiz quatro jogos, era uma promessa, fui comprado e fiquei um ano e meio fora. Então assim, a Velar é cristalzinho, relou, quebrou. Aí eu falei, cara, eu preciso sair da Itália. Preciso sair porque não estava legal. Aí eu peguei... Só mudar de time? Pode ser? É, mas aí... Na Itália estava assim, um burburinho. Mas no Cali, você jogou mais. Não, no Cali eu fui bem, pra caramba. Graças a Deus, fui super bem. Fiz temporada boa, me destaquei, sabe? Fui feliz ali, sabe? Feliz mesmo, assim. E aí, lógico, só que a Itália tem uma questão que o sul da Itália e o norte tem uma questão de visibilidade um pouco importante. O sul a gente está falando de Nápoles, Roma, Elásio, aquela região da Catânia, Palermo, Caleri. E o norte? Milão, Torino, Atalanta, Mila, Inter. O norte da Itália, ele tem mais repercussão midiática, ele tem mais interesse econômico, ele tem mais mídia. Então, pro negócio, pro futebol, é bom você estar nesse cenário. É como jogar aqui em São Paulo. Eu ia fazer mais ou menos essa comparação. É, é, onde tudo acontece. Você está entendendo? Então, assim, no Caleri, eu podia fazer esforço demais que não ia repercutir tanto quanto tivesse, por exemplo, no Torino da vida. Entendeu? Então, e o Torino todo ano estava revirando o jogador. O Imobile, até o Bruno Pérez saiu super bem de lá, vários jogadores saíram pro Chelsea, pro Manchester, então estava virando um polo ali interessante. E, quer ou não, o Torino é a rival da Juventus. É uma cidade que respira ali. Em Turim. É, em Turim respira. Então, eu ir pra Turim era o meu, realmente, o boom que poderia dar na minha carreira pra elevar um patamar. E aí, com quatro jogos eu machuco, aí ele me derrubou. Aí me derrubou. Aí você falou, quero vazar. Aí eu saí fora. Aí eu fui pra França, um Amiens, time de Amiens, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Tinha subido a primeira vez pra Série A, pra Liga 1, né? Na primeira divisão da França. O Amiens é sul também, não é? O Amiens, não, é Normandia ali, tá perto de Paris. Paris, ele tá indo rumo ali de Lille pra Inglaterra, pra aqueles lá da... Ah, não, então é mais pra cima. Eu confundi com a... Pra baixo tá Marseille, Mônaco, Nice, tá ali pra baixo. Tá. E aí... E lá que você pegou o Mbappé do outro lado no Mônaco. Ah, aí é... Corri errado. Corri errado. Por que você correu errado? Véspera de Copa do Mundo. É. O Paris Saint-Germain já tinha sido campeão. A gente vai pegar o PSG, faltando quatro rodadas. 90% do time do PSG ia pra Copa do Mundo. De todas as nacionalidades. Falei, cara, os caras vão... Se eu tô no PSG, eu vou tirar o pé, Eu não vou me arriscar, machucar pra não ir pra uma Copa do Mundo, você tá entendendo? Já tinha sido campeão, pô. Começa o jogo, Neymar do lado, Cavani e Di Maria. E eu de lateral. Aí eu falei, puta, Di Maria, mano, só corta pra esquerda, que nem Denilson, balança, 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 deu. Mas beleza, vamos tentar, né? 70 minutos, ele aqui, quietinho. E eu falei, eu falei, irmão, tem Copa do Mundo, né? Pô, pega leve, tô aqui gateando, vamos se ajudar. Você falou isso pro Neymar. O Di Maria. O Neymar jogava do lado direito. O Di Maria. Ah, tá. Do lado direito do nosso time, o Di Maria tava do meu lado. Beirada canhoto, não era lateral esquerda. Sim. E ele foi de boa. Aí, com 70 minutos ele sai, quem que entra? Bapê. Ixi. Falei, cara, Bapê, ele é rápido. Na época ele era mais rápido ainda. Era um moleque que tava assim. 18 anos. Não, desorientado, desorientado. É rápido demais. E ele vai pros dois lados, que você perde, você desorienta. E por 70 minutos no lateral, marcar o Di Maria também não é fácil, mesmo que ele não tava voando. Ele entrou, faltando uns 15 minutos, eu falei assim, ah, ele não vai. Ah, bagulho. O quê? E vai pro lado, e vai pro outro. E eu viro pro lado, e viro pro outro, e não pego, não acho, não puxa, não vai. E chama um parceiro pra fazer a cobertura. Não dá, não dá. Foi os 15 minutos mais difíceis da minha carreira, eu juro pra você. Caramba. E eu já tava cansado, falei, cara, esse cara é de outro planeta. Não tem como, não tem como. Mas o que que é? Ele dava o tapa na frente, você não buscava? Tapa na frente. Ele não espera, por exemplo, o Ney, você aproxima dele, ele tem a facilidade de drivar em cima. Isso. Ah, entendi. E balançar. Se você der um bote no Neymar, é o que ele quer. É o que ele quer. Ele vai te direcionar. Exato. O cara que fica parado, ele espera a sua ação pra ele definir. É genialidade rápida. O Mbappé, ele já vê no embalo, tem as pernas langas, ele já vê no embalo, pum, pum, pum. Você não tá, não dá tempo de você virar o corpo e correr, porque a gente já tá de costas pra ação, ele tá de frente. E ele tem uma força cabulosa. Então assim, você não consegue pegar. Só se você adivinhar o bote. É bom ouvir um defesa, falando do... É difícil, cara. Eu achei que você tinha pegado ele no Mônico. Você já pegou ele no PSG. PSG. Porque quando eu jogava com o lateral que dava o bote, pô, eu achava lindo. É isso. Eu definia pra você. Eu achava lindo, o cara que vinha dava o bote e tal. Aí você tocava pro outro lado e tchau. Acontecia muito comigo assim, sei lá, eu ia pra cima do Danilo e de repente ele me dava o bote e roubava. Ele dava o bote e roubava. Eu falava, pá. Na terceira você já... Na terceira eu já dava o tapa antes. Eu sabia que ele ia dar aquela esticada na perna, que ele ia dar aquele bote, entendeu? É isso. Eu gostava desse lateral. Eu não gostava do lateral que ficava parado, correndo pra trás assim mesmo. Você vai te marcando, marcando pra trás, pra trás, pra se falar caramba. Caranguejo. É, hoje... Exatamente. Hoje, por exemplo, eu perdi um pouco da minha velocidade que eu tinha de jovem. Naturalmente. Se eu for dar um bote num cara ágil hoje, eu corro grandes chances de tomar um drible. Porque hoje é muito rápido. Então, quanto mais eu temporizar pra atrasar a ação dele, mais dúvida eu gero nele. Mais dúvida. E às vezes gera até ansiedade nele. E o cara se desfaz da bola. Mas e aproveitando essa transição pra zagueiro, porque aí você dá dois passos pra trás, né? E ali, ali você tem que ter um poder de definição maior porque atrás de você tá o goleiro. É a zona de risco. É, entendeu? A gente fala que é a zona de risco. Não tem como você errar ali. Então, aí é uma adaptação que na Europa, pelo meu perfil mais alto, mais forte, eu... Ah, desculpa aí. Eu era um lateral... Eu era um lateral mais defensivo. Mais alto, mais forte, mais bonito. É, vai começar a jogar confete. Ah, beleza. Mais cheinho, mais cheinho. E eu não... Eu sempre fui um lateral mais defensivo. E na Itália, na Europa, eu aprendi a defender na Itália. Essa é a verdade. Porque lá você tem que ter um comportamento tático exemplar. Senão você azeda a zaga inteira. E quem me ensinava não era treinador. Era os zagueiros. Claro. Porque se eu não estivesse na linha certinho com ele, eu deixava todo mundo em condição e já era. Tanto que a minha estreia no Cali, eu fui substituído em 40 minutos. Porque eu tomava a sua bola nas costas. Os caras... Sai, sai. Eu quero correr. Aí os caras... Não, vem cá. Entende. Corpo e tal. Então, assim, a minha disciplina tática, ela vem da Europa. Porque lá, primeiro, você defende, se posiciona. Cada um no seu quadrado. Não tem improviso não, irmão. Cada um no seu quadrado, bonitinho. Quem é talentoso, vai improvisar lá na frente. Pra trás, joguinho de xadrez. Mexer uma peça, entra outra. Assim, bonitinho. E o Brasil, ele já é um pouco diferente. Tanto que quando eu chego no Corinthians, eu tenho essa dificuldade, essa crítica. porque eu tinha mais um comportamento tático do que dribbling, do que o hábito. O que a gente criou o hábito com o lateral? Vai no fundo, cruza, Roberto Carlos, Cafu, vai, mistura, Marcelo, dribla. É o que a gente gostou de ver, que é bonito de ver. É, você vê que o Felipe Luiz, por exemplo, é um cara muito tático, mas muito técnico, né? Então, ele conseguia juntar as duas coisas. Tanto que ele virou, no final da carreira, um construtor pelo meio, né? Exatamente. Já entrava pra armar o jogo. Mas a disciplina tática dele era bizarro, assim, né? Um técnico dentro de campo, assim. É, a gente tem uma visão periférica ali que a gente consegue entender o campo que tá acontecendo. Porque o lateral, ele vê tudo aqui, né? Ele tem o banco de reserva atrás e o jogo aqui. É uma posição tensa, né? Não, tá doido. Falar a verdade. Fora a questão física, né? Cara, lateral é tensa, mano. Lateral, quando não pega um cara... Hoje, eu acho, você pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu não jogo mais bola, enfim. Mas eu, quando eu jogava, eu sempre joguei do lado esquerdo, né? Eu sou de uma geração ponta esquerda, ponta direita, né? Não invertidos, como é hoje, né? Você deu o exemplo do Di Maria aí, por exemplo. Hoje, se eu jogasse, provavelmente o treino dormido não estaria por jogar do lado direito e tal. Eu sempre tive fisicamente essa vantagem de também voltar e ajudar o lateral. Hoje, se o lateral não tem esse cara na frente dele, até porque o jogo tá muito físico, ele tá morto. Tá morto. Sobrecarrega, sobrecarrega total. Você vê que o Rafinha consegue jogar legal no São Paulo, porque o rato, mano, o rato volta. E a gente, quando vai jogar, como a gente tem muitos dados hoje do adversário, a gente sabe exatamente como o adversário se comporta e usa isso de estratégia. Ah, vai jogar com, sei lá, fulano de tal que não tem característica de voltar. Vamos usufruir ali. Vamos espetar lá. Vamos lá. Porque vai incomodar. O Beirada voltar pra marcar é um saco, ninguém quer. Vamos incomodar ele, então. Já que ele é rápido, corre, vamos fazer ele voltar pra trás um pouquinho, então. Vai, usufrui. Não tem problema. Vai embora, Danilo. Joga o volante ali na cobertura sua só pra fazer o Beirada voltar pra te marcar pra cansar ele e encher o saco dele. Porque uma hora ele vai ceder. É diferente... Você pensa em ser técnico? Não. Você pensa em parar de jogar? Nunca. Cara, eu me vejo no meio do futebol como assim, um executivo intermediador. Eu acho que até a função do... Eu me sinto nessa função do atleta, ele se envolver com o futebol até pra melhorar o aspecto do futebol. Porque hoje, com todo respeito aos diretores, aos executivos, tudo mais... Quanto mais tiver um jogador dentro de um time... De um corpo ali de time, mais experiência a gente consegue passar de campo. Sim. Que faz a diferença. Porque aquele detalhezinho refinado, que só quem colocou uma chuteira vai conseguir passar pra um executivo que o cara não vai ter. E não é culpa do cara. É uma discussão essa no futebol hoje. É, eu me sinto. No campo gestão. É, tem que ter a gestão. Tanto que criaram aí, criaram recentemente, se criou o cargo de coordenador técnico e normalmente esse cargo que não é tão diretivo, ele é mais campo, é de ex-jogadores. A gente teve aí Falcão, Muricy, Altoore. Sim. Os caras que jogaram muita bola, tem muita experiência e que ocupam esse cargo pra fazer o elo. Precisa, cara, porque o futebol hoje ele chegou num nível físico que os mínimos detalhes que na minha opinião, o que é treinado muito no futebol hoje? Físico, técnico, tático. E tem uma coisa que é mais importante que não é treinado, que é o mental. Fato. Isso é uma carência no futebol. Tanto que eu tenho feito até um curso da Universidade de Barcelona sobre mentalidade no esporte. Porque isso aqui sai na frente. Eu nunca fui um destaque no meu time. Nunca. Na minha carreira inteira. Eu sempre fui o nota 7 que performava bem. Regular. Regular. Só que a minha mentalidade me fez entender você, meu treinador, o que você quer? Você quer que eu faça isso? Eu vou fazer isso. Eu vou ter um comportamento em base do que você quer porque eu sei que você, eu vou agradar você. Quando que você começou a entender isso, essa questão mental e de entregar o que o treinador te pede? Sem ter, acho, que a irreverência. Porque aí você perde um pouco disso também. Sabe por quê? Porque eu penso assim, o talentoso, ele tem uma confiança nele. Você, quando eu via você jogando, você sabia que você ia driblar um monte, era bonito de ver. Você tinha o seu talento. O cara que é um mediano, ele vai na persistência. E o mediano, ele aprende um detalhe. É o detalhezinho que vai fazer ele a diferença. É treinar um pouquinho mais. É, pô, eu não sou um lateral habilidoso como o Marcelo. Pra que eu vou me aventurar a fazer coisas que eu não sei fazer? Então, eu vou fazer o meu bem feito. O que é o meu bem feito? Bola aérea, um cabeceio, um domínio, uma cobertura, uma postura. Então, eu fui entendendo quais eram as minhas características e agregar mais no aspecto mental. Pô, eu não vou conseguir chamar a atenção da torcida fazendo vários dribles. Não vou. Então, eu vou tentar conquistar de outra maneira. Você tem que entender qual é a sua. Exatamente. Agora, Danilo, a gente nem falou aqui, normalmente a gente pergunta muito para os convidados, as suas origens. Quando eu te entrevistava na época do Corinthians, eu já notava essa diferença em relação a outros atletas que muitas vezes não é uma crítica, é uma constatação, não tem acesso à escola, não consegue ter uma boa formação e aí tem dificuldade para se expressar. Você não. A sensação que eu tenho... E às vezes não aprende nem com a vida, né? É. A sensação que eu tenho é que você sempre teve um discernimento muito bom da tua profissão, da vida, falava muito bem. Você sempre estudou assim? Você se formou em alguma coisa? Não, eu fiz como todo atleta. Estudei até onde deu. Eu terminei ensino médio em escola pública, jogando e treinando, morando debaixo da arquibancada, como todo mundo, a questão é que eu tive uma base familiar muito instruída. Boa. Que me ajudou. Porém, eu costumo falar assim, eu, meu pai é advogado e minha mãe é funcionária pública aposentada. Eu poderia não ter aceitado as dificuldades do futebol quando eu encontrei, talvez, na primeira dificuldade que eu morei debaixo da arquibancada no Paraná, e falar, cara, quer saber? Eu vou voltar para a minha cidade, ter meu conforto ali, minha casinha. Eu tinha essa opção. Tua condição de vida de família era ok. Era ok. Classe média, boa, graças a Deus. Meu pai sempre batalhou, minha mãe também, para me dar as melhores condições. Boa. Então, eu tinha a opção de não enfrentar as dificuldades do futebol. Isso as pessoas não sabem, né? O jogador de futebol, ele vira jogador não só porque é talentoso, porque ele é resiliente. porque a maioria dos atletas com a nossa sociedade, ele vem de uma opção que ele não tem como voltar para trás. É fato. Ele larga tudo porque a família depende dele e ele vai até o final porque ele não tem oportunidade de voltar. Isso gera uma pressão psicológica, que é o que você está falando da parte mental. Eu tinha a opção, que eu também acho super difícil, porque imagina, na primeira dificuldade, falar, quer saber? Larguei. Só que não, eu decidi largar todo o conforto para acreditar naquilo que eu gostaria. A gente tem uns exemplos, o Caio, o Cacá, a gente entrevistou jogadores que tinham condições, mas que, cara, foram atrás do sonho. E é difícil também, é difícil igual, é difícil igual, porque eu passei pelas mesmas dificuldades, eu recebi os mesmos salários de todo mundo, graças a Deus eu não precisei sustentar a minha família, como muitos precisam. Isso me deu uma resiliência. Às vezes rola até um preconceito, porque você está jogando num grupo em que tem muita gente que está ali pela necessidade, e o cara te olha e fala assim, você não precisava estar aqui. Exatamente. Eu estou aqui o que eu quero. Exatamente, o que eu quero. Eu passo a mesma dificuldade que você, a gente não tem que comer do mesmo jeito, não tem problema. Então, assim, só que sair cedo de casa e ficar muito cedo na Europa, acho que ali a gente criou... Você foi sozinho, né? Fui sozinho. Então, assim, eu criei uma casca e uma força mental absurda, porque, pô, é quatro idiomas diferentes, quatro lugares diferentes, são seis cidades diferentes, tudo sozinho. E com toda essa circunstância de exclusão de brasileiro, né? Quando eu fui para lá, e eu convico muitos brasileiros lá, eu fui para lá e eu lembro que eu tinha visto uma entrevista do Dunga, quando foi, o Dunga falou assim, jogou no Stupga da Alemanha. Quando ele foi, ele não quis levar o Brasil para lá. Ele aprendeu a cultura do país para se adaptar. O Dunga é foda. E aí, eu falei, caramba, faz sentido. Porque se eu quiser ficar tendo, ah, o sambinho aqui, ah, não sei o quê, até vai ter, mas sim, eu não vou desvincular das minhas origens, eu não vou conseguir entender a cultura dos meus companheiros. Ah, isso. A adaptação vai ser difícil, eu não sou um talentoso que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho que conquistar meu espaço. Então, é muito mais fácil eu adaptar o ambiente deles do que eu querer mostrar para eles como que é o meu ambiente. Como é bom ter experiência, né, Dan? Fica mais fácil depois, né? Meu Deus do céu. Porque você entende as coisas, né? É foda. Porque, cara, eu acho que isso serve para a vida de todo mundo, né? Eu estou te ouvindo eu falar, eu falo, caramba, mano. Se você tivesse essa cabeça com 20 anos, né? Claro, porque eu também saí cedo e eu cheguei lá na Espanha e eu falava, mano, eu quero ter o meu pagode, eu quero comer o meu feijão. Não está errado, mas sim. É só isso que eu quero. Não, mas não pode, irmão. Eu quero treinar à tarde, não. Mas aqui a gente só treina de manhã, irmão. Precisa treinar à tarde. Mas aí, quando eu entendi que eu comecei a me interessar, principalmente pela língua e pela cultura deles, eu fui mais acolhido. Exato. Porque eles olham e falam assim, poxa... Está se esforçando. Porque também lá, né? É óbvio que tem aquela galera que te olha torto e fala, pô, o brasileiro está vindo. Caramba, vai tomar meu lugar. É isso, cara? A gente tem que mandar. Às vezes o lateral esquerdo é o meu parceiraço de time. Ah, esse cara não vai arrebentar com o meu cara, meu parceiro. É isso, mano. É óbvio que tem, mas também tem o cara que fala, vem cá, meu parceiro. É isso. Aqui funciona assim. Eu tive esse cara no Betis, por exemplo. Ah, isso aqui funciona assim, funciona assado. Não pega a bola lá do gol e tenta levar até o outro gol aqui, você não vai conseguir, mano. Lá no Brasil, se você conseguir aqui, você não vai. Você queria driblar todo mundo lá. É, sabe? E aí outros riam e falavam, bem feito, né? Não conseguiu. E outros falavam, não, mano, você é muito bom, mas faz assim. Você vai se adaptar mais rápido e tal. Mas vai também, Denilson, e você imagina. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem o cara que torce por você e tem o cara que vai querer ir. Mas porque você também, provavelmente, conquistava esse cara no dia a dia pelo teu comportamento, que é o que ele está falando. Se você chega pianinho, e chega a meter a marra, irmão, você está morto. É, eu sempre tive, eu sempre dei a liberdade para os caras me falarem, ó, é assim, é assado, sabe? Fala assim, fala assado e tal. Mas ele gosta, os caras gostam assim. Eu nunca fui aquele brincalhão da resenha, mas sempre gostei de ter alguém assim. Ah, você conversa bem. E os estrangeiros, eles gostam também de brasileiro assim, só que você não pode passar do ponto. Exato. E eu convivi com vários jogadores talentosos que saíram do Brasil, assim, para chegar lá e não consigo se adaptar. Passou seis meses, um ano, voltou. Por quê? Porque não desgarrava do Brasil. Isso, eu acho isso, cara. É assim, velho. Ó, vamos se esforçar, não adianta você querer ficar só, aprenda a comer a comida dos caras, aprenda a comer assim, respeita. Aqui na Itália, não adianta misturar a gororoba, velho. É, é massa. Não adianta cortar macarrão. Não pode cortar macarrão. Não adianta, velho. Cortar macarrão, vai dar ruim. É assim, infelizmente assim. Mas hoje está cada vez mais comum isso, né, cara? A gente tem exemplos aí, o Gabigol, o Pedro, tudo bem, o Flamengo hoje tem poder de barganha, né, para tirar um Gerson lá da França, pelo dinheiro que for. Mas o Duqueiroz agora, né, saiu para o Zenit e voltou. O Robert Renan está há seis meses aqui no Inter. O Duqueiroz voltou, já queria voltar. Já queria voltar, voltou e voltou. Ele já se apresentou falando, mas eu quero voltar. Mas eu quero usar a vitrine para sair. Mas já saiu, pô. O Yuri Alberto também, bateu lá, voltou. Então assim, está cada vez mais comum isso, cara. Não sei se é porque aí tem a ver com Rússia, né, que é o Zenit, também é um mercado mais difícil. Eu não sei, eu sinto que tem jogadores que ele tem a necessidade da paparicação, sei lá o nome da... Ser paparicado. Ser paparicado com a mídia do Brasil. Que o Brasil tem, né? E mimado, né? E lá não tem isso. Lá não tem isso. Lá é a hierarquia, pai. O capitão é o mais velho, respeita, espera, comportamento. Se entrou na mesa, não é legal, mas tem que se comportar. O Gabigol sobra aqui na Inter e no Benfica. Eu convivi com ele lá. Eu estava no Turiné porque ele estava lá. A gente se encontrou algumas vezes, porque o Miranda, que o meu parceiro estava com ele lá, e notava, assim, que ele... Pô, talentosíssimo, nem se fala. Só que ele não conseguiu se adaptar lá porque talvez ele achou que ia ser da mesma maneira que aqui. E lá tinha o Icardi, tem todo um processo. Ele não queima o jogador de uma vez. O Neymar, o primeiro lado do Neymar no Barcelona, foi meio assim e... E chegou humilde. Você está entendendo? E ele chegou humilde lá. Não adianta chegar arrepiando. E aí, infelizmente, isso paga, lógico. O Dan, em toda essa história, eu esqueci de te perguntar, assim, você saiu cedo e você, em algum momento, buscou uma referência como atleta? Eu admiro esse jogador, dentro das suas características. Porque você surgiu como volante, na real. Você falou ali de volante, assim, aleatório. Eu falei, uai, peraí. Eu nunca, assim, fui um admirador do cara, assim, nossa, eu quero ser como ele. Sim. Porque não tem como eu ser, seguir, porque, sei lá, cada um é o seu perfil, né? Eu penso assim, futebol hoje é muito mais individualizado. Só que eu sempre gostei do Pirlo. Que é a época do Milan, tá? E aí, nossa, como é bonito ver esse cara jogar. Ele era fácil, né? Ele era fácil, né? Fácil. E o cara era volante. Era muito fácil, né? Volante e tal. E eu falei, nossa... E talvez até inconscientemente, por isso eu queria ir para a Itália, né? Porque ele estava lá, estava meio para parar já. Não, certeza, certeza. E aí, ele era meio que, assim, não me referênciazinho. Vou seguir o que ele faz. Vou vestir a mesma roupa, vou fazer o mesmo treino. Não, não, sim. Mas, assim, era um cara... Tanto que a camiseta mais importante que eu tenho é a do Pirlo, quando ele estava na Juventus. Você trocou? Troquei com ele em campo, fiz questão, nem lembro como foi o jogo, só queria saber de acabar o jogo e estar perto dele. Porque é aquilo, né? Acabou o jogo, você tem que estar perto do cara rápido para pedir a camiseta, senão não... Aí ele... Ele tem uma frase maravilhosa que ele diz que o futebol não se joga com as pernas, né? Se joga com a cabeça. As pernas só são um instrumento. É isso. Mas é... E aí, que bonito falar de um cara. Que bonito isso. Mas ele fala em italiano. No italiano eu não vou conseguir... Ele pode falar, é traduzir para você, né? Que bonito, hein? Futebol você joga com a cabeça. Futebol não se joga com as pernas e sim com a cabeça. É, mas é justamente isso. Você joga com a testa, não? O diretor está traduzindo aqui. Eu não vou saber falar, irmão. Bom, a pala não se joga com o legamba e sim com a testa. Que isso! Meu Deus do céu! Bom, vamos... Chegou a hora da gente falar... Aliás, aproveitar o momento, né? Falando de futebol europeu, Roda a vinheta que chegou a hora da gente falar da SportsBets.io SportsBets.io Aqui dá mais green. Vem pra iou! SportsBets.io A nossa patrocinadora master e chegou chegando em 2024. Novidades. E das boas, hein? Você pode assistir a final do maior campeonato de clubes do mundo direto do estádio. Só isso. A iou vai levar quatro usuários para assistir a final em Londres. Speak English. Eu estou quase, hein, pai? É, você está voando. Durante uns quatro anos eu estou falando inglês. Porque pensa num idioma difícil de aprender, irmão. E todo mundo fala assim, não, Denil, isso é fácil. Irmão, estou um ano e meio vai tocar pendinho, hein? Mas vamos lá, vamos lá. Desistir não é, né? Como é que é? Desistir não é uma opção, né? É isso. Vamos para cima. Bom, já pensou em ouvir aquele hino ao vivo, papai? Você pode ser um deles. Se você é novo usuário e não fez um depósito na IO, use o QR Code que está aparecendo aí, ó. Use o QR Code que está aparecendo na tela e confira as regrinhas que estão lá na página da promoção. Não vacila e fica ligado. a esportesbet.io sempre te colocando nas melhores oportunidades. Essa é boa, hein, Chico? É isso mesmo? Em Londres? Rapaz, olha, eu estou olhando aqui a data em Wembley, 1º de junho de 2024. Você pode estar lá ouvindo aquele hino. Você não vai perder essa, né? Mas aí você tem que estar cadastrado na esportesbet.io, o QR Code está na tela se você ainda não tem o cadastro. Para a galera que segue a gente aqui, provavelmente você já tem o cadastro, você já está apostando lá, porque aí você se diverte a melhor casa de apostas. Isso aí a gente já está cansado de falar. Mas enfim, se você ainda não está, não perde essa oportunidade, porque você pode sim estar em Londres lá na melhor e maior competição de clubes do mundo. Então, bora. Esportesbet superou, hein, mano? Essa aí eu vou te falar, hein? Você está louco. Pelo amor de Deus. Eu também quero. Bota no olho essa barca aí. Opa! Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Esportesbet.io, a nossa patrocinadora master. Esportesbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IOU. Rapaz do céu, Chiquito. Essa aí é boa, hein, pai? Pai no English lá está difícil, mas vamos lá, vamos seguir. Primeiro de junho. Ô, Dan, você falou aí que o Corinthians abriu a porta pra você, abriu a porta pra você em 2011, por causa da lição, pra se recuperar em 2018. Em 2018 eu chego. Você vinha na cronologia, é não, na cronologia você falou Torino, Amiens, França, e aí você volta pro Corinthians. Perfeito. Aí acaba ali na França, a gente faz uma temporada legal, bacana, experiência boa, aí surgiu a oportunidade. Tô abelitando, aí tá? Já, vou voltar. Vou embora daqui. Mais umas camisetinhas pra coleção ali, missão cumprida. Pronto. Aí surge a oportunidade do Corinthians, né? Falei, pô, nem que pensar, obviamente. E como que surge a oportunidade do Corinthians? Cara, na verdade, eu acho que assim, até um ano antes, quando eu tava no Torino, já existia essa possibilidade. Não que tinha sido aprovado, mas era algo que eu já estava assim, cansando de Europa, queria voltar e tal, aí falava com o meu empresário, pô, e aí o que você acha? Ele falou, Danilo, você precisa estar um ano ativo, jogando, até pra você, porque eu tava no Torino ainda, lesionado, sem jogar. Falei, então vamos arrumar um time pra você jogar, você faz uma temporada boa, e aí a gente, né, vai ventilar seu nome, ver se é aprovado, obviamente. Então eu faço a, eu faço a, a temporada na França legal, e aí, surge a oportunidade de ir pro Corinthians. Acho que na época o Corinthians tava com o Sid Clay, o Sid Clay tava pra sair. Lembro. E aí, o Juninho Cabixaba também tava pra sair, então tinha aberto uma brecha. Pra lateral. A lateral, exatamente, pra lateral. E aí, meu nome já tinha ventilado um pouco ali um ano atrás, só tinha sido aprovado tecnicamente. Era o Fábio. Era o Fábio. E aí acabou que deu certo, só que assim, eu vim numa condição, e aí minha vinda foi muito difícil, porque o Torino não queria me liberar, assim, porque ele tinha gastado pra me comprar. E eu não tinha jogado. Eu fiquei dois anos lá, que tinha mais um ano de contrato, e ele falou, cara, como é que eu vou justificar o tanto que eu gastei com você se você não jogou? E o Corinthians não queria me comprar. Então, o que a gente fez? Fez um empréstimo, e aí na reunião eu assumi uma responsabilidade, a gente chegou num ponto, eu falei assim, isso no contrato. Eu falei assim, olha, eu vou, se eu não for comprado pelo Corinthians, eu volto pro Torino pra receber um salário mínimo de 800 euros. Assinei, foi o risco. Isso no contrato? Foi o contrato. Porque aí, só na resenha? Não, porque aí dava confiança do time do Torino, tá bom. Poder te liberar. Me libera, e aí eu tinha um ano, meu irmão, pra sangrar. Eu tinha que fazer, dar um jeito. Eu gosto desses detalhes, né? Que a galera não sabe. Então assim, e aí eu chego em 2018 que o Corinthians tinha sido campeão paulista, o time não estava tão bem no campeonato, foi um ano difícil, sim, a gente chegou até a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Fato. E a gente perde aquele jogo que pra mim seria, nossa, eu seria campeão naquele ano, ia dar certinho, ia justificar mais a minha compra ali no Corinthians. E eu tava um ano de muita crítica, porque, ah, vem um brasileiro desconhecido, nove anos de Europa, cai no Corinthians. A lateral do Corinthians sempre tinha sido, boa, com arana ali, com, enfim. E aí vem o cara que é mais defensivo e pé duro. E aí? Lenha. Você apanhou muito? Você apanhou muito a crítica. Você apanhou muito demais. Muito, 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 muito. Só que assim, eu tava, eu tinha uma confiança dentro de mim, mas ao mesmo tempo tinha medo, porque, caramba, e se eu voltar pra lá, velho? Receber 800 euros. E o risco? Então sim, eu fiquei pensando, então às vezes isso, eu não sei se isso me prejudicou em algum momento dentro de campo, porque eu tinha uma certa pressão interna pra ter resultado de um lado pra conseguir ter resultado do outro. Então eu tava, e o time não tava performando bem. Não tava performando bem. Então quando o time não performa bem, não adianta, o individual não aparece de ninguém. Mas o Paulista, o Paulista de 19 foi bom pra você, né? Aí eu viro o ano e eu falei, nossa, e agora, o que vai acontecer? Aí vem o Fábio. E o contrato de empréstimo era até quando? Junho. Então eu chego em junho de 18 e acabava em junho Aí veio o Paulista, falei, tem que ser agora. E aí, graças a Deus, nossa, Paulista de 19. 19. Aí eu começo o ano com desconfianças, com muita crítica ainda, e aí já consigo, logo vem de presente o gol contra o Palmeiras no Allianz, que a gente ganha de 1 a 0 com o gol meu. ali, virou a chave. Quem, relembra o time do Corinthians aí? Era Cássio, Fagner, Manuel e Henrique. Eu, aí de volante, às vezes, Gabriel e Ralf. Aí tinha o Douglas, que é o volante que eu tinha que tá na Grécia. O Maicon já tinha ido embora, né? Maicon já tinha ido embora. Jadson, já tinha, tava ali jogando também. O Sheik, eu não sei se já tinha parado ou se tava no último ano, já tava meio encostando ali. Romero não tava, Romero tava, acho que Romero tava também. Romero acho que tava. É, Clayson. Tava nessa época, não tava? Não. Clayson, Gustago, tacante, Gustago, Pedrinho, Matheus Vital, essa galera assim. Então assim, era muita promessa ainda assim, né? Mas esse, atrás ali eram os consolidados. Esse gol contra o Palmeiras aí, não tinha assim, gol no derby. Esse cenário é importante. E realmente quando acabou, eu lembro que eu tava assim, sob muita crítica, e os meninos dentro, viam que eu tava assim, trabalhando bem, sério, legal, comportamento bom, acaba o jogo, aí o Cássio, né? E dentro do vestiado, a gente vai orar, e o Cássio faz até um agradecimento, tipo, chegou pra você que tá batalhando, pô, eu começo a chorar pra caramba, tal, não, isso aí, tal. Aí os caras falam, se prepara, agora sua vida vai mudar. E eu não tinha noção. Jura? O que que mudou? O que que mudou? Ah, tudo, a repercussão do torce, imagina, você fazer um gol no clássico, um a zero, um gol seu. Na casa dos caras. Na casa dos caras. Não tem como, não tem como. E aí começou a me dar mais tranquilidade pro meu objetivo final. Claro. A compra. Sim. A compra, aquilo tava na minha cabeça. Então aí começa, começa a performar bem, aí começa a fazer mais gols, fiz quatro gols no campeonato, com lateral, frente ao melhor lateral, com São Paulo, que eu faço gol na final. Faço gol, depois o Love que dá o gol do título. O gol do título. Então assim, aí, tudo deu certo. Aí até uns três jogos antes da final que vem de fato a compra. Falou assim, realmente vai efetivar. Aí eu agradeci, aí foi coisa de louca assim. Aí eu falei, agora vai. Sim. Então esse Paulista do Corinthians aí é um dos principais títulos da tua carreira, né cara? Foi o que mais marcou. Tudo que tá envolvido. É, porque assim, eu tenho dois títulos. O da Copa da Alemanha, só que eu era muito jovem, não jogava, só que eu tava lá. E o fato que eu pude, fala assim, fui um protagonista numa final, pude participar. Total. Entendeu? Então assim, realmente é. Tanto é que é o último título do Corinthians atualmente. É verdade. É de 19. É verdade. E a galera, às vezes, não valoriza tanto o estadual. Primeiro que o Paulista, ele tem outra repercussão. É o mais difícil. E é muito difícil. E ali o Corinthians era tricampeão, que é um negócio que acontece, cara, uma vez que outra na história. Exatamente. Um time ser três vezes campeão e campeão consecutivo. Exatamente. Isso foi um marco muito forte. Tanto assim, Paulista é tão forte que eu, em 2010, eu saio do Rio Claro disputando o Paulistão e volto em 2018 pra disputar o Paulistão também. Então assim, é um campeonato importantíssimo pra time grande e pra time que tá ali em evidência pra deslacar. Pra dar vida. Então, a gente tá vendo o que tá acontecendo aí. Exatamente. Tem time grande que não tá conseguindo tá na classificação. Então, e aí foi onde, né, quando eu chego no Corinthians 18, eu até falei, ó, eu encontro o Andrés, né, o Andrés fala, bem-vindo, aqui é um foguete, pra cima e pra baixo, não tem meio e termo. Falei, tá bom. E aí eu vivi na pele realmente, um foguete pra cima e um foguete pra baixo. Sim. Altos e baixos de performance, vem título, abre o mundo, maravilha, aquela prazer imenso, aquela coisa gostosa de você estar ali, né, no ápice, né, pô, título, minha família inteira, corintiana, a realização da minha família era muito maior que a minha. Que demais. Era coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco. Tem uns vídeos mesmo sociais da minha família no estádio que é assim, é muito louco. Então, assim, eu vivi realmente um sonho, realizei um sonho, que nem eu imaginava, porque assim, ah, não sei, eu fiz minha vida inteira fora, ninguém me conhece no Brasil, como é que, né, e deu tudo certo, e aí você começa a viver altos e baixos em um time de um patamar tão alto como o Corinthians. Seja de performance, seja de resultado, aí o time, não conseguiu ir bem, aí vira o outro ano, que até eu acho que foi o ano da pandemia 2020, a gente vai para a final de novo contra o Palmeiras, que a gente perde no Allianz, afinal, que aí poderia ser o histórico, quatro títulos seguidos. Nossa, ali é... E aí, perde nos pênaltis, né? É, aí eu estava no momento bom, tudo, e acabou tendo uma infelicidade no jogo, eu até lembro, estádio vazio, aquela coisa toda, e tive uma lesão. né? É, que foi o jogo contra o Santos, que eu até faço o gol contra o Santos, e aí acaba tendo uma lesãozinha no final, faltava 35 segundos para acabar o jogo. Estava na disputa com alguém? Cara, esse lance é muito bizarro, não sei nem se dá para colocar, mas é uma bola que o goleiro vai sair, o goleiro do Santos, ele vai sair aqui, ele está absoluto aqui na área, a bola pinga, ele vai pegar, aí do nada eu apareço na frente dele cabeceando. Então eu consigo saltar mais que o próprio goleiro que está com a mão na bola, o João Paulo. Então assim, eu falei, nossa, e todo mundo achou, não, mas foi falta nele, ele não foi, e não foi, eu não relei, realmente pulei e consegui, ele achou que ia pegar, pum, tirei a bola. E aí fiz o gol, pô, no clássico, Então, a gente tinha feito no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, e aí quando eu estava na América, eu fiz no Corinthians. Então eu fechei os quadros de São Paulo. E aí o, aí no finalzinho, faltam 35 segundos, e acabo machucando, mais uma vez o cruzado, mas aí eu recupero, tudo bem. E aí você pensou, pô, vamos lá, mais seis meses, oito meses, Mais seis meses, aí envolveu pandemia, filho para nascer, não podia dar conta, esposa grávida, a cabeça não estava boa, o que eu vou fazer? Turbilhão. Em casa, turbilhão, e aí onde me deparo com um momento importante na minha vida, que foi o tema do racismo. Porque eu estava nesse momento, realmente, o momento que eu estava recuperando ali, eu estava em casa, eu estava assim, não estava assim, sei lá, eu estava em outra atmosfera, não desfazendo do erro, não desfazendo o que aconteceu, e aí acontece aquela situação, num jogo online, com um estrangeiro, que nem sabia quem que era, e eu não tive a dimensão, e quando eu vejo, vou dormir e vejo que... Como é que foi a cena? Você está jogando? Estou jogando lá, quem joga sabe, é um counter strike, um joguinho, são cinco pessoas do lado, cinco do outro. Você sempre jogou? Sempre joguei nas horas vagas, assim, para extrair, às vezes dá concentração para tirar a adrenalina, para não ficar só pensando no futebol, tento jogar um carteado, um pouco, às vezes um joguinho que te tira o foco um pouco ali. E aí, nesse jogo, eu estava com cinco amigos do lado, contra cinco do outro, só que é um bonequinho, você não vê o rosto de ninguém, você não vê o nome de ninguém, você não vê, não tem muita informação. E do outro lado, tem o estrangeiro, é time de estrangeiro, porque você joga contra a América do Sul inteiro. Mas vocês ficam se atacando, assim? Tem um chat, tem um chat. Infelizmente, a gente tem históricos, até no futebol, que os estrangeiros têm tido agressões verbais de conotação racista com nós brasileiros, independente de cor. Sim, estamos acompanhando isso muito, em Libertadores, Sul-Americano. E quando aconteceu isso deles, verem que éramos brasileiros, começou a atacar, que vocês são isso, que vocês são aquilo. Já tinha ataques contra vocês. É, mas só por ser brasileiro, porque não tem a falta de ninguém. Sim, sim. Só por ser brasileiro. Entendi. Ah, seus tudo favelados, seus macacos, seus bandidos, o que, sei lá o que, sei lá o que, e fica ali. E eu estava criando um nome dentro de um cenário de games, porque eu estava me envolvendo, porque eu acredito muito no cenário de games, na potência e tal. É mesmo. Então, eu estava criando um nome, me aproximando de personalidades do game e tal, então eu estava vinculando, até para ser uma pessoa do Corinthians, que estava... Você usava o teu nome ali. Porque eu estava assim, ia ficar um ano parado. Entendeu? Eu estava ali fazendo outra coisa. E aí, então meu nome estava evidente, aquela D.A. ali estava evidente. As pessoas, algumas pessoas sabiam que eu era o jogador do Corinthians. Que eu era. Não tinha um nickname. A maioria tem nickname. Zezinha, sei lá o que, Estrela. Você se identificar mesmo. E aí o cara atacando, atacando, atacando a gente. Eu quieto. Aí quando a gente... Isso dura 45 minutos numa partida de game ali dentro. E quando acaba o jogo ali, que a gente ganha o joguinho e tal, eu acho que o tema estava tão forte ali do chat que eu acabo xingando o cara no mesmo tom. Sim. Esse estrangeiro. Sim. Só que assim, passou. Ah, e foi. Não agredi, não quis ofender a raça, nem nada. Só que eu fiz um ato de uma pessoa que tem uma atitude racista. Só que eu não entendi na hora. Não entendi na hora. E passou. Aí passou, 40 minutos depois, tinha alguém do time deles, que era só 10 pessoas que estavam nesse joguinho interno. Printou, viu que era eu, escreveu, ah, tinha que ser o Danilo Avelar do Corinthians e tal. Eu não entendi. Jogou nas redes sociais. E explodiu. Aí sai a manchete que sai. E começou. Falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? E agora, e agora, e agora? Aí eu tive uma reunião com o Corinthians. Já no dia seguinte. Isso, no dia seguinte. Isso aconteceu a umas 9 horas da noite. Sim. Aí na madrugada, pipocou tudo. Bombando. Eu chego no outro dia no Corinthians pra conversar com todo mundo, né? Que a gente passou a madrugada inteira conversando e desesperado. Não teve nem... Não, nem dormi. Isso. E aí o Corinthians ligou, olha, eu sou um gestor de crise. Nem sabia que existia isso. Ele começou a ligar um monte de gente do Corinthians que eu nem sabia que existia. Não, reunião, conversar, não sei o que. Ele não tava entendendo direito, né? O que tava acontecendo. Sabia o que tinha falado, só que não tava entendendo a dimensão. Sim. E aí, na reunião lá, né? No clube, a gente passei o que aconteceu. No dia seguinte de manhã. O que tava repercutindo. O que tava acontecendo. Eu falei, cara, eu preciso entender mais o porquê que eu fiz isso. Preciso entender a dimensão disso. Não vou me omitir, não vou fugir das minhas responsabilidades, independente se eu não me considero uma pessoa racista ou não, mas eu tive uma atitude errada. Isso eu tenho que reconhecer. Sim. E mais ainda, tem que entender o porquê que eu fiz isso num tom ali que nem precisava. Por quê? Por que que eu fui? Por que que eu tive essa atitude sem pensar? E é onde eu comecei a buscar informações. Assumir responsabilidade, repercutiu, repercutiu, custou o que custou, sofri pra caramba, paguei por isso, só que assim, eu não quis deixar só nisso. Falei, cara, talvez o normal seria se omitir, jogar pra outro. Falei assim, não, eu vou entender a realidade. Vou bater no peito. Vou fazer diferente, pelo menos pra minha consciência. eu saber, pelo menos pra mostrar pro meu filho, olha, o pai errou, mas o pai fez isso pra aprender. Todo mundo é passivo de erro, certo? Todo mundo. Só que o que você faz com o erro define o seu caráter. Exato. Então foi o que eu busquei, informação, fiquei oito meses estudando com uma ativista, a Winnie, entendendo causa toda semana. Oito meses? Oito meses, intensos. Toda semana, aula, imersão, ia numa comunidade, conversava com pessoas, entendi a dor, entendi o porquê da dificuldade, né, de uma pessoa, de uma classe, o porquê disso. Comecei a entender um pouco mais a fundo pra saber porquê que eu, uma pessoa, né, que tem um privilégio de estar numa bolha por ser branco, não sinto o que a pessoa sente. Porquê que existe uma discriminação? Sendo que lá atrás, quando eu tava na Ucrânia, passava na minha frente e eu não sabia de ser nisso. Porquê que eu não tive isso? É uma questão cultural, né? Estrutural. E educacional. Fato. Na minha bolha que eu cresci, eu não tive informações. E não tô me omitindo. Mas eu precisei errar pra aprender. E eu, nas ações que eu faço, que eu posto nas minhas redes sociais, tem um projeto, inclusive, que vai ser o sétimo ano que eu faço, que é lá em Paranavaí, chama Copa Danilo Avelar. São 1.500 atletas de 9 a 16 anos que eu provo uma competição pra comunidade. Sim. Pra movimentar a comunidade. Isso, sete anos atrás. E o fato, o caso do racismo aconteceu três anos atrás, mais ou menos. Então, eu já convivia nesse meio e também não percebia. Então, depois que comecei a estudar, eu levo informações pra ele agora, eu começo a dar palestra pra eles agora, começo a falar mais. Você tá usando em cima de um erro que você teve pra abrir a mente e melhorar. E falar assim pra as pessoas, pô, o cara errou, beleza. Eu penso assim, tem duas formas de a gente aprender. Errando ou com o erro dos outros. Se eu errei, aprenda com o meu erro. Pra não precisar errar. Pra não precisar errar. Você tá entendendo? Então, tudo bem assim, eu não vou levar um peso, nossa, me afundar. Não, eu vou estar bem comigo mesmo. Eu quero entender mais, eu quero aprofundar mais. Hoje, eu tô com o radar aceso. Eu consigo ter informações, às vezes, ver um amigo que faz uma resenha, tal, no futebol, alguma coisa ou outra. Não cabe mais. Isso aí não cabe mais. não precisa. Tipo assim, você é aquele chatão, mas eu consigo dar uma informação que o cara não se ligou. que hoje o que mais tem no nosso cotidiano é o racismo recreativo, que é a brincadeirinha. Isso. E às vezes a brincadeirinha faz o cara aceitar porque ele, às vezes, não tem força pra debater com alguém que não entende e passa daquilo. Aí eu que sou branco... generalizar. Exato. Você tá entendendo? Você não sabe... Eu não sei. Exato. Eu não sei se ele tá deixando eu brincar pra ele não querer criar um caso na nossa amizade. Fato. Porque eu não sei a dor que ele teve lá atrás. Exato. O que você aprendeu nesse tempo todo aí? Cara, aprendi bastante coisa aqui. A gente tá num país em que a maioria são negros, só que se você ver no nosso cotidiano é a supremacia branca que tá sempre no controle de um diretor, de um presidente, de sei lá o quê. E o mais interessante, quando eu tava na França, a França ela tem uma predominância negra muito alta porque é colonizada por bastante africano. Exato. E até quando eu tava na França indo com a minha esposa, a gente foi no banco, abri conta e tal, e a maioria dos gerentes eram negros, todos bem vestidos e tal. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, que massa isso aqui. De verdade. Eu falava que massa, aqui no Brasil a gente não vê tanto isso. Por quê? Só que eu não me indaguei mais com ela o porquê que no Brasil não tem mais isso. Você não tinha essa. Não tinha esse feeling. Só que foi algo que me despertou. Aí depois que aconteceu eu comecei a aprender que às vezes pela cor a pessoa numa dúvida ela escolhe talvez um branco porque ela já tem uma pré, sei lá, um... Disposição. Por um cara só por cada cor e não é isso. E às vezes é involuntariamente só de... Porque a gente teve uma questão cultural que meio que mostrou isso pra gente. E isso vem lá de trás. Eu fui estudar a parte da colonização, escravidão. A parte da escravidão. Que muitos descendentes dos escravos eles ficaram sem nada. Sem nada. E aí você vai vindo pro filho, pro neto sem oportunidade. E não vai te dando oportunidade na sociedade porque tem diálogo que veio lá de trás. E às vezes a pessoa é super intelecta mas às vezes ela sei lá, vai fazer uma entrevista de emprego. Os dois, um branco e um preto. Tem a mesma capacidade e a mesma nota 10. Às vezes numa dúvida o CEO vai escolher por empatia o branco. Ou não, não sei. Agora, se o CEO é preto porque não tem muitos CEOs pretos. Eles não chegam lá. Que seja tendencioso mas dá mais oportunidade o preto estar mais no mercado. Porque se o nosso país tem acho que 56% de pretos por que a gente não vê isso no dia a dia? Não, se você pegar na Câmara dos Deputados nas presidentes de empresas é 8, 5%. Isso reflete foi até a pauta sempre atrás no futebol. quantos técnicos a gente vê? Na Série A, cara... Quantos jogadores tem? Então, assim... O Roger Machado que é amigo do Chico Garcia... Que agora está no Juventude acho que talvez seja o único da Série A, né? É. O Dú está me confirmando é o único da Série A. Ele já há algum tempo levanta essa questão. Levanta essa bandeira. E se você ver que nos jogadores talvez a maioria seja negra e aí você... Dos treinadores só ter um na elite por que isso? É isso. É isso que eu falo. Às vezes é isso. Tem alguma coisa que a gente, assim... E não adianta eu ficar levantando bandeira ou às vezes a gente fazer super apoio as pautas ah, não, racismo, tudo mas infelizmente isso não vai... A gente vê que não melhora tanto porque às vezes eu acho que pra mim pelo menos pra mim o que vai melhorar é a educação é a informação e hoje a gente tem um celular na mão que é muito fácil você buscar informação. Basta digitar ali rapidinho que o básico vai te mostrar ali algumas informações que talvez você não leva tanto em consideração. Nesse momento que você viveu quem te estendeu a mão? Olha, de jogadores eu falo assim de jogadores dentro do clube por exemplo do Corinthians todos até porque assim todos sabem da minha conduta eu nunca quis levar a frase assim quem me conhece sabe não, porque não vai tirar o que eu fiz eu não quis usar essa tese só que todo mundo assim falava cara mas você por que? também não sei por que eu fiz isso só que assim não vou me omitir vou fazer só que nenhum virou as costas pra mim nenhum nenhum todas as pessoas realmente assim me apoiaram torcedores também muita gente entendeu lógico no calor do momento era crucificado porque às vezes a gente né sabe que a que a mídia hoje ela você tá ali na cruz e o bicho pega só que hoje a gente entende né eu saia na rua até assim dias depois três, quatro dias depois cara não vou ficar aqui esperando a vida passar eu vou agir eu vou ver que tá na rua em tudo isso você ainda acertava essa questão da lesão tentando se recuperar e como é que foi o clube nisso tudo? olha o clube ele hoje eu entendo assim por lei você tinha que ficar até o final da sua recuperação não ele não podia mandar embora por justa causa porque não teve isso mas muita gente cogitou porque não sabia o que fazer exatamente não sabia o que fazer de verdade ali o papo que eu tive hoje analisando francamente ninguém tava preparado pra um assunto tão sério essa é a verdade talvez ninguém esteja pouca gente esteja preparado pra falar pra discutir e pra resolver alguma situação como essa eu tava no calor do momento o clube também tava no calor do momento talvez os patrocinadores imprensa, mídia querendo uma resposta e ele não sabia o que dar porque entra muitas questões jurídicas pra não falar algo errado então ele se posicionou de uma maneira mais assim e eu assumi a responsabilidade dava pra ser diferente? talvez dava como? não sei hoje francamente pensando hoje talvez pegar um problema e fazer dele um exemplo em vez de jogar na cova eu acho que seja comigo qualquer outra pessoa é assim que a gente melhorar o mundo questão educativa educativa não tem problema errou vamos consertar então e mostrar pro mundo que todo mundo erra e tem uma segunda chance como? melhorando se educando resolvendo se não é muito fácil você jogar pro lado depois você vai ter um acontecimento negativo de novo no mesmo emprego vai ter que agir da mesma maneira e fica ruim pra todo mundo então eu acho que daria pra ter uma condição diferente mas eu não julgo porque ninguém estava preparado naquele momento espero de coração que com o meu exemplo ele ou outros clubes que sejam estejam mais preparados pra poder ter uma conduta mais correta não que não foi correto me deixar fora ou não me incluir ou o que seja mas que seja mais correta pra sociedade pra dar exemplo pra sociedade porque o futebol tem uma potência de de expor as pessoas e por que não expor com um exemplo com algo positivo né que as vezes muitos trecedores me perguntam mas você não quer perdão cara eu não quero perdão de ninguém eu só espero um pouco de reconhecimento daquilo que eu fiz após o que eu cometi é porque pelo que eu estou entendendo você não guarda a mágoa do clube assim né eu não guardo cara porque você construiu lá tua família toda corintiana como você falou é que nem eu falei assim eu fiz o outro tu não tem que pagar por isso tá entendendo assim eu tenho a consciência de que eu sou o maior responsável pelas minhas atitudes assim como eu também sou o maior e único responsável pelo aquilo que eu vou fazer depois boa então eu não preciso ficar esperando os outros bajularem não só reconheço se vitimizar não vou me vitimizar não vou então assim eu quis fazer realmente do erro ser uma pessoa melhor eu parti daí consequentemente vai vir meu trabalho consequentemente o reconhecimento consequentemente o exemplo a educação é o que eu vou passar para as pessoas é o que eu tenho algumas mentorias que eu estou fazendo consulta com os meus atletas que eu dei uma consultoria esse tempo atrás com 150 pais online pais que sonham com atletas isso eu realmente acho incrível eu sigo você ali eu quero passar informação eu quero passar a cultura lá em Belo Horizonte fez um trabalho lá que eu estava lá no América a gente levou 400 pessoas da comunidade que nunca tinham pisado dentro do cinema para assistir o Pantera Negra que legal e foi fantástico porque o meu radar ficou mais ativo para oportunidades infelizmente eu preciso te perguntar isso você divulga isso porque isso não deveria ser necessário porque você está fazendo por você está muito claro isso mas sei lá eu acho que as pessoas precisam saber isso as pessoas falam assim tem muita gente que fala você não precisa ficar provando para ninguém eu falei realmente não preciso provar para ninguém mas eu preciso mostrar às vezes para inspirar as pessoas se espelharem ou a induzir a pessoa a querer fazer o bem também fazer algo legal e é o que eu falo é um reconhecimento tem as minhas redes sociais meu Instagram que eu posto vídeo bastante coisa tem ações que eu faço muita coisa que eu faço nos bastidores que eu nunca tinha divulgado que é algo que já é dentro de mim só que para não ficar mostrando porque senão as pessoas falam olha lá está fazendo porque errou e não não é não preciso disso e está tudo bem se a pessoa pensar então assim só que é algo que hoje eu durmo tranquilo porque eu sei que eu consegui evoluir com o ser humano com algo que eu fiz e muita gente erra em várias coisas só que assim o que você faz com o seu erro você joga ele debaixo do tapete ou você faz ele florescer por algo positivo para a sua vida eu penso assim transfere para outros então hoje eu consigo debater com uma pessoa sobre o tema para tentar instruir ela falar cara cuidado não vai ser eu meia hora falando sobre o tema que você vai aprender e nem eu porque eu estou em processo de evolução ainda mas um detalhezinho ou outro eu posso te instruir a ter uma visão um pouco diferente um cuidado um falar uma expressão um pré-julgamento uma exposição isso dá para ir construindo de pouco em pouco porque senão também eu passo o chato da história e eu quero ser um aliado de uma pessoa a não cometer erros o que o Vini vem vivendo já há algum tempo no futebol espanhol isso é muito explícito caramba eu acho que das últimas e dentre milhões de casos de racismo eu acho que o do Vini nos últimos tempos é o mais gritante é gritante você vê as pessoas nas arquibancadas internamente levantou uma bandeira que eu não imaginava porque me gera lógico qualquer ser humano vê algo revoltante alguém imitando um macaco e ofendendo a nossa cultura isso aí revolta todo mundo só que assim a maneira que as pessoas fazem parece que é normal e não é normal a gente não pode atuar como normal e até quem está vendo fala assim ah não é racismo mas beleza o que você faz em pró do racismo não adianta você só falar que eu não sou racista se você não ajudar a causa ser um proativo a causa fica do jeito que está é racismo não evolui e é o que eu pensei falei cara não adianta falar que eu não sou racista que é não vamos fazer causa não sei o que mas eu preciso internamente estudar entender de fato a essência para eu saber o que quer defender uma causa o que eu sinto você falando sobre o assunto por a gente ter experiência de vida todos nós aqui né Chico experiência de vida e trabalhar num mundo eu sempre falo que eu vivo em dois mundos esse mundo da celebridade o mundo da comunicação e tal e esse mundo interno nosso da intimidade família amigos e tal e a gente percebe em algumas algumas pessoas quando comete um erro grave como você cometeu que as vezes dá uma entrevista e fala sobre o assunto eu vou falar por mim tá eu olho e assisto e as vezes falo puta tá falando pra fazer aquela média pra sociedade sim não é porque você tá aqui no podcast Deniso Choco Chico Garcia mas eu vejo verdade na na tua ação né você entendeu que você cometeu um erro e você foi como ser humano mano entendeu por que que você cometeu isso eu acho que tem um motivo eu acho claro primeiro por você e segundo eu acho que pela família eu sou pai somos pais eu quero que o meu filho daqui a alguns anos olhe e entenda o que o pai representa pra sociedade o que representa principalmente pra ele eu acho que isso pra você também deve ter tido um peso total pra tua família lá na frente pelo menos o filho olhar e falar peraí meu pai porque vai ter o acesso vai vai ter mas é isso que eu pensei cara qual que é o legado que eu vou deixar pra minha família porque assim o legado profissional eu orgulhei todo mundo e o legado pessoal então eu preciso deixar algo a mais e talvez o destino da minha vida era pra passar por isso pra deixar um legado diferente além do profissional então assim hoje eu orgulho daquilo que eu construí porque eu sei que hoje eu vou assistir um desenho com meu filho e eu vou procurar um desenho que tenha um protagonista negro pra ele saber que não tem diferença porque é assim que a nossa próxima geração vai crescer sabendo que era uma coisa que você não pensaria não talvez não tinha acesso se a gente voltar talvez nos anos 90 pô era totalmente diferente claro eu por exemplo dei uma boneca negra pra minha filha de dois anos eu dei uma boneca negra tem uma boneca branca tem uma boneca negra tem uma historinha que a personagem é negra tem uma princesa que é negra porque a gente precisa forçar precisa porque as vezes na escola não convive e tal e acha que enfim que essas atrocidades elas são normais e quando a gente se depara com esse tipo de coisa não não e a gente tem essa missão mesmo precisa de passar para os filhos a gente precisa de protagonistas precisa de mais Barack Obama no mundo é isso de pessoas assim que influentes influentes porque é é ser humano se a gente cortar a pele aqui é o sangue igual de todo mundo tá entendendo então assim e não quer dizer que assim ah é você teve um ato você é racista não ninguém precisa se sentir racista pra ter uma atitude de racismo muito bom tá entendendo passado 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 esse aprendizado na tua vida você recupera o teu joelho volta a jogar futebol que teve um ano muito bom com a América cara olha a América eu sou assim de coração aberto pra falar da América porque o lugarzinho gostoso cara a América assim lugar bom acolhedor é um time chato de jogar contra incomoda foi uma pena que o ano passado é o Hortinho de Caldeirão só que assim é um lugar totalmente familiar que ele ouso a dizer onde eu vou falar que ele tem um projeto totalmente ambicioso que talvez por não ter uma exposição tão grande 5 a 10 anos talvez vai ser um dos lugares mais desejados dos jogadores irem porque ele tá fazendo chama Planeta América quem tiver aí pesquisa porque é fantástico estádio bacana cidade top uma tranquilidade pra viver clube sério familiar tudo que o jogador quer tudo que o jogador quer uma estrutura fenomenal a gente tá vendo aí o Fortaleza estão evoluindo exatamente então assim foi uma pena que o ano passado cara era impressionante todo mundo falava vocês jogam bem pra caramba e perdem o jogo joga bem pra caramba e teve vários vários nem a gente chegava no Vechar como que a gente perdeu mas teve umas coisinhas boas tipo eliminar o Inter na Copa do Brasil e também isso foi legal beleza isso aí foi legal isso aí foi legal então assim exatamente então pô foi um ano assim meio que histórico né pro América os últimos dois anos que foi pra Libertadores Sul-Americana quartas de finais dos anos seguidos na Copa do Brasil 2022 super bem no Campeonato Brasileiro ano passado infelizmente caiu porque até hoje a gente não sabe como e poucas pessoas falam cara tinha pelo menos uns 5 ou 6 times na frente de vocês pra cair vocês não eu lembro que a gente discutia lá no jogo aberto a gente falava assim que o América não tava fazendo futebol pra tá onde tá não tava jogando de uma forma que não deveria tá naquela classe Benítez entrava lá daqui a pouco fazia um jogo bizarro de falar caramba é então assim infelizmente é um lugar bacana e ali eu consigo voltar a ter minutagem né fazer jogos ano passado fiz 43 jogos fiz gols então voltei a minha performance consegui tá aí no topo do Brasil de bola aérea que é o meu forte então isso assim profissionalmente ele me realiza né bastante porque é uma confirmação após uma lesão de que pô tô bem tô inteiro tô aí no mercado tô disponível esperando até em trânsito esperando algumas negociações algumas propostas avaliando o melhor que tem no cenário então assim voltando lá atrás que eu saio do Rio Claro pra Ucrânia até hoje quanta coisa aconteceu quantos desafios quantos momentos maravilhosos quantos momentos de reflexão e mais importante tudo é aprendizado né a nossa a nossa faculdade da vida a gente sabe que a bola ela é é foda vamos aproveitar esse gancho e coloca o fone aí porque vai ter coisa coisa boa coisa boa só uma homenagem vamos ver fala Denilson um abraço irmão saudade cara prazer em interagir com vocês aí fiquei sabendo que você vai estar com uma pessoa maravilhosa Danilo Avelar que figura irmão prazer em interagir com vocês Danilão a gente tem um histórico não só desportivo como de vida também ele iniciou os primeiros passos né em termos de transição lá no Rio Claro conosco no profissional na base depois promovido pro profissional depois teve na Ucrânia tivemos juntos na Ucrânia na Alemanha também enfim um cara fantástico um ser humano assim que fez do desporto a sua realização não só de sonho mas também seu projeto de vida e prazer em interagir com vocês vou estar acompanhando aqui espero que você possa extrair aí grandes experiências do Danilo e que seja um programa agradável pra vocês e estamos na telinha aqui acompanhando tá Deus abençoe Sampaio Dena Dena Chico olha eu aqui de novo já não é a primeira vez que estou participando aqui daqui a pouco já dá pra pedir caixa de participação obrigado mais uma vez pelo convite pra falar de mais um amigo estou super feliz de poder entrar aqui com vocês e falar do Danilo é muito fácil cara o Danilo é um cara excepcional um amigo incrível uma das pessoas que seguramente eu tenho as melhores histórias dentro do futebol a gente viveu coisas muito legais juntos conheci ainda no Rio Claro na minha curta passagem como dirigente de futebol quando eu fui presidente do Rio Claro em 2010 e a gente a partir daí começou a construir uma amizade grande e uma relação profissional que acabou gerando boas histórias nessa minha passagem como empresário de jogador a coisa que eu fico mais feliz em falar do Danilo é o que mais me dá saudade do futebol a gente passou por um meio super complicado um meio que tem diversas relações conflituosas ao meu ver entre atleta e empresário e é conseguir sair daí desse meio com grandes amigos como o Danilo é um deles então essa essa é a minha alegria de poder aprender sempre com um cara que tem uma cabeça incrível um alto potencial um pensamento de alto rendimento enfim é um cara que eu admiro e respeito demais super humilde que erra acerta reconhece busca melhorar isso é uma qualidade que pra mim é muito característica do Danilo passou por um Corinthians passou por um Schalke em grandes campeonatos grandes times e precisa ser respeitado e admirado esse cara Danilo espero que você tenha tido um grande programa espero que você tenha principalmente se divertido o Dena o Chico são caras excepcionais grandes amigos também espero que você tenha contado as boas histórias se não contou já conta aí como é que foi quando a gente tomou um susto na Ucrânia quando a gente quebrou o carro do presidente do Cagli ali lá na Itália no primeiro dia que você foi pra lá então espero que você tenha contado essas boas histórias que vocês tenham se divertido que vocês puderem podem ter conhecido um pouco mais desse cara incrível que você é valeu beijo pra vocês até a próxima tchau é o sério aí o André parece que tem três vidas também já fez de tudo você citou eles algumas vezes são pessoas que realmente marcaram a minha carreira Cezão e o André Barros te leva em consideração porque eu acho que sim o mais barato do futebol é isso você faz grandes colegas e poucos amigos exato e os amigos que você faz pode ter certeza que vão ser os verdadeiros porque o futebol é foda é muito dinâmico muito intenso muito e é parceiro hoje concentra mas depois não é e vai se você conseguir fazer amizade de verdade no futebol parabéns vai ser pra sempre eu vou pra 14 anos de aposentado tenho pouquíssimos amigos no futebol que eu fiz no futebol pouquíssimos colegas eu tenho muitos exato parceiro mesmo assim amigo frequenta a minha casa mas esses amigos aí é os caras que você pode ligar a qualquer hora pouquíssimos assim essa história do carro aí quebrou o carro que no primeiro dia no primeiro dia no Cagliari eu saio da Ucrânia pra ir pro Cagliari aquele rolo todo que eu tive que ser de percentual aquela coisa toda e eu chego em 2012 em 2012 era a Eurocopa se eu não me engano tava tendo lá e a Itália tava ia ter um jogo eu chego num dia vou chutar aqui uma terça-feira chego no aeroporto a equipe me busca eu e o André Barros ele leva pro escritório pra assinar o contrato aquela coisa toda só que a gente chegou meio que à tarde e ia ter o jogo da Itália eu não sei contra quem mas era uma fase importante e pô Eurocopa lá todo mundo queria assistir e o cara não queria bater contrato aquela hora aí o diretor falou assim ó vai ter o jogo aqui agora faz assim tem um carro aqui da empresa e pode ir pro CT porque é lá o nosso hotel vocês colocam assim no mapa ali e vai 20 minutinhos daqui e vai tranquilo aí eu li pro André eu dirijo na Europa não tinha carro na Ucrânia eu falei não vamos embora pegamos o carro aí ele falou depois do jogo a gente assina o contrato eu falei tá bom pegamos o carro aí o carro tava na reserva aí eu falei sacana também valeu diretor aí a gente não sabia tipo assim se dava ou não dava e tal não sabia a distância é eu falei assim André vamos parar no posto e beleza aí a gente parou no posto e na Itália tá escrito gasóleo e benzina gasóleo significa diesel e benzina gasolina eu ia errar eu ia errar eu ia errar o cara falou que era gasolina eu falei é gasóleo gasóleo enchemos o tanque vamos fazer uma grada enchemos o tanque o carro limbrou andou 100 metros morreu no meio da rodovia aí eu falei e agora aí eu falei o que a gente faz no meio da rodovia aí ele falou vamos ligar pro diretor e liga pro diretor veio pra falar italiano explicar onde tava no meio da estrada no meio do jogo aí ficou de verdade eu e ele sentado no meio fio o carro com pisca alerta no meio da rodovia esperando de repente chegou o diretor com aquela cara fechada e eu não tinha assinado o contrato aí ele chegou com o carro ligou pro guincho a gente ficou esperando ali uns 30 minutos vir o guincho porque não anda você tem que tirar todo o gasolina do motor ele ligou o diretor ligou o rádio e ficou escutando no rádio com nós três meio fio sentado eu olhei vou ouvir o jogo ele não vai assinar o contrato ele tá puto lógico que ia ser óbvio aí acabou que não lembro se acho que a Itália ganhou ele ficou feliz aí foi embora acabou dando certo aí quando eu assino o contrato aí a primeira coisa que o diretor fala e eu não tinha conhecido o presidente ainda aí a gente assina o contrato aí a gente vai encontrar o presidente depois aí o diretor fala esse menino aí chegou dando trabalho já fodeu com o carro da empresa mas perdi o jogo não sei o que aí o presidente tá todo mas deu certo como é que é? gasóleo? gasóleo gasóleo é diesel e benzina vou saber e lá não tem frentista lá não tem frentista é igual os Estados Unidos você abastece você tem que abastecer falei vamos mais de cinquentão aí vou mexer o tanque vou fazer uma grada um carro que tem o tal do blue lá que é um negócio que você precisa além da gasolina tem um negócio é um produto lá que é blue tem que colocar um posto específico num negócio específico só que aí começa te dar o sinal ó se você andar mais dez quilômetros o carro vai parar automaticamente aí você começa é tem o negócio do diesel você começa a dar bola e aí cinco quilômetros um quilômetro você fala caramba preciso de um posto aqui pra botar esse tal do blue eu acho que é do negócio de inverno é sei lá mano é uma trilha inteira mas assim é só história ele tava comigo na Ucrânia no rolo lá da Ucrânia dos aviões tava comigo esse é os parceiros que os passa perrengue junto é porque os caras é pra ser fechamento coloca o fone aí que tem mais gente vai ter mais Olá eu sou Yara Ribeiro sou enfermeira e falo de São Paulo eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Danilo e é muito interessante porque as pessoas conhecem o Danilo jogador mas eu vim falar sobre o Danilo pessoa eu tive a oportunidade de conhecê-lo dessa forma através do projeto Wacan Denos que acontece lá em BH no qual eu sou uma das coordenadoras no ano passado a gente conseguiu levar mais de 400 crianças de escolas públicas pra assistir o filme do Pantera Negra 2 e o Danilo foi peça fundamental pra gente conseguir fazer isso foi um momento muito incrível eu tenho certeza que essas crianças não vão esquecer e agradeço muito Danilo muito obrigada um grande abraço isso aí não tem preço e sabe o que é legal que eu nunca vivi isso dentro de um cinema ou um teatro alguma coisa não sei se você assistiu o filme mas ele empodera muito as pessoas ali e tinha várias cenas no filme que o cinema inteiro levantava vibrava tipo hoje estádio que massa isso representatividade exato a representatividade que isso mostra e eu nunca nunca vi isso nunca vi isso assim é coisa assim de estádio eles no cinema cada ação que guerreava lá é isso é isso e vibrava o filme é muito bom cara é porque a vida inteira é porque a vida inteira você vê heróis brancos princesas brancas e aí o preto não se enxerga nessa figura nessa posição e aí vem o Pantera Negra e aí foi a mulher ali na segunda então é o poder da mulher ali nossa as mulheres do lado vibrava parecia um gol de final de capa do mundo que isso é arrepiante arrepiante tem mais? acho que tem eu acho eu acho oi Dani passando aqui pra te lembrar o quanto você é especial o quanto te admiramos e o quanto eu aprendo com você todos os dias gostaria que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho do seu coração do jeito que eu conheço tenho certeza que mudaria muitas opiniões mas enfim muito obrigada por tudo que você faz pela nossa família um beijo da sua irmã e do seu sobrinho que te ama muito um beijo Dani te amo meu amor tudo bem a gente tá aqui pra falar o quanto você é um cara incrível e o quanto a gente tem admiração por você por esse marido por esse pai que você é e tenha certeza que nossos filhos vão ter muito orgulho de você e a gente queria te mandar um beijão que você soubesse o quanto a sua força de vontade a sua comunicação com as pessoas assim é de uma grandeza inexplicável a gente ama muito você né e esse vídeo vai ser muito curtinho porque tem uma criança de 3 anos aqui querendo brincar um beijo te amo beijo papai a gente te ama oi filho estamos aqui pra falar um pouquinho com você e o que dizer de você né é primeiramente que nós te amamos muito vamos estar sempre junto com você ao seu lado porque você precisar sempre que temos muito orgulho de você dessa pessoa que você se tornou que esse homem maravilhoso que você se tornou da força que você tem pra lidar com os percalços da vida com os problemas com as coisas boas também uma pessoa humilde caridosa então eu tenho muito orgulho de você te amo muito meu filho que Deus te abençoe sempre e sempre e aí Demilson tudo bom? então tá vendo aí que trajetória que meu filho construiu muito bonito né eu acho que pode ser de exemplo né pra muitos outros atletas né que estão começando agora a vida e ele faz realmente a entrega boa a entrega do bem é um menino bom que pode ser espelhado com certeza então de coração nosso amor pra você filho aí quebra aí vem meu filho chorando eu falei o que ele tem aí entendi porque né quer brincar pelo menos que é mais aliviado tem 3 anos 3 anos e vai nascer a menininha em julho ah que legal mês de julho casalzinho casalzinho aí quebra o carro tô na mesma pegada família aí que rebenta é porque que nem te falei é uma frase que até meu pai meus pais quando eu saí ele falou assim filho vai faz sua vida se der ruim eu volto e eu fui consegui venci não é isso então é não posso reclamar das coisas que aconteceram na minha vida porque tinha que ser assim pra aprender tinha que ter as dificuldades pra aprender então se Deus quiser sim eu só tenho que aprender com isso e inspirar as pessoas a talvez uma dificuldade talvez num momento difícil saber passar por isso porque nada é perdido tudo é aprendido basta você enxergar o problema da melhor maneira possível então é isso que eu levo na minha vida talvez por isso que é meu pensamento dessa maneira sei lá então eu não me omito de nada não fujo de nada eu só vivo aprendo independente do erro então é a vida é curta pra caramba né pra ficar pra trás assim com arrependimento e tal então hoje eu tô orgulhoso daquilo que eu me tornei e vida que segue muito bom mano obrigado obrigado pela oportunidade porque é importante pra mim pra caramba muito bom parabéns nossa senhora valeu Chico parabéns como tá sendo bom esse matou hein como tá sendo bom esse trampo foda né foda as vezes eu saio de casa e penso eu falo putz hoje é aniversário do meu filho meu Davizão meu melhor amigo nove anos e eu falo papai vai trabalhar papai não vai poder te buscar na escola hoje dia do seu aniversário que o papai tem que trabalhar e em algum momento no meu subconsciente eu questionei né puta por que marcou essa gravação com o Danilo Averar hoje no dia do meu aniversário no dia do aniversário do meu filho perdão e aí quando chega esse momento mano que a gente consegue fazer uma entrega assim pra galera e eu tenho certeza absoluta que a galera vai curtir muito o podcast porque a gente tá conseguindo toda a equipe do podcast eu sou o João com o Chico Garcia a gente tá conseguindo cara mostrar pras pessoas um lado do atleta nesse caso muito pessoal cara e nem todo mundo Danilo consegue passar verdade como você passou cara em cima de um tema extremamente delicado extremamente difícil eu venho de família negra e te ouvir hoje cara eu falei é isso sabe de alguma forma ele tá sentindo a dor que a gente sente em algum momento e eu o futebol também às vezes não me fez enxergar o que eu hoje enxergo também em relação a isso hoje eu entro em algum lugar e percebo que às vezes a pessoa muda o tratamento comigo ou com a minha mãe ou com o meu pai ou com a minha esposa que já aconteceu de eu entrar numa loja e falar vamos embora porque eu fiquei do lado de fora da loja e vi a forma com segurança que uma gerente que alguém tratou a minha esposa e eu entro e falo vamos sair e eu explicar pra ela lá fora então a gente sente quando a gente passa e eu percebo que acontece muito comigo das pessoas em algum momento mudar o comportamento porque reconheceu o Danilo o jogador o comentarista o famoso quer corrigir ali e machuca e eu cara vi muita verdade no que você disse então eu agradecer primeiro a oportunidade de você ter escolhido nós o podcast pra poder falar pra poder abrir teu coração eu falo pra todos aqui mas é mais um episódio especial e tenha certeza que quando você estiver jogando você vai ter um admirador do outro lado da televisão se amassar eu vou criticar mas crítica a gente está acostumado mas admirador da pessoa parabéns pela família agradecer a família do Danilo porque é difícil também às vezes pra família se expor falar e tal mas é uma pequena homenagem pra você cara obrigado a gente faz tanto pelas pessoas e às vezes é importante ouvir um eu te amo um obrigado isso e eu agradeço muito o espaço porque acho que muito legal situações como essa independente do caso nós atletas a gente sente muita necessidade de abrir o coração porque a gente é muito limitado às entrevistas muito limitado a expor aquilo que a gente passa no dia a dia você sabe porque no final das contas tudo volta a questão de dinheiro ah mas você ganha muito mas você é milionário mas e não é a gente está falando de humano ser humano e a gente precisa cada vez mais dar espaço pra isso porque às vezes as pessoas têm que ver que no final de tudo é um ser humano existe a paixão do futebol mas muita a cobrança sim mas calma é um ser humano todo mundo é pressionado talvez dentro do seu trabalho e eu tenho certeza que a performance é diferente quando você é sobrecarregado de pressão independente do trabalho então assim pessoas como vocês podcast como vocês não é à toa que não é nem escolheu acho que bateu no coração quando eu falei com a minha equipe falei cara eu preciso falar eu preciso conversar com alguém eu preciso ter voz e apareceu vocês talvez teria sei lá lugares que repercutir mais mas é pra ser assim quando é assim é porque é de coração é feito do bem e você é um cara que viveu aquilo que eu vivi você entende muito também então assim a gente tá na dor junto a gente tá abraçando junto então assim eu sou muito grato pelo espaço não imaginava que ia ser tão produtivo assim mas muito com a vontade muito 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 essa é a ideia é e é gostoso eu sabia que ia ter momentos impactantes emocionantes mas assim é importante isso é que nem eu digo é o reconhecimento reconhecer que um ser humano melhorou é o melhor elogio que a gente pode ter parabéns então gratidão aí por tudo realmente o que é isso eu comecei eu comecei o episódio dizendo assim pô eu tava querendo ouvir esse cara já tem um tempo e eu queria te ouvir porque eu fui acompanhando no teu Instagram na tua rede social ali o que você vinha fazendo depois e pra mim sempre ficou algo mal contado sempre ficou uma pontinha faltando que era a tua versão evidentemente sempre ficou o contexto não tava não tava não tava encaixando e fazia muito tempo que eu queria fazer uma entrevista nesse nível pra ouvir de ti tudo que você tava fazendo nos bastidores e tal e cara foi transformador foi transformador te ouvir porque a gente vê o tempo inteiro as pessoas errarem a gente erra o tempo inteiro mas o que você está fazendo depois do erro eu não vejo eu não vejo então sim parabéns obrigado parabéns siga firme tá é o meu propósito aí pra poder evoluir né então só agradece aí é um fã gigante até trouxe uma lembrancinha do meu último clube aqui da América pra vocês vai ficar pro escritório vai ficar pro escritório e legal que você falou do América viu eu apesar da gente né nós trabalhamos com esporte eu não tinha eu não tinha essa parada vale vale dar uma olhada cara porque assim a base do América vem provando né e ali dentro existe uma política familiar que é sensacional assim então tem uma relação maravilhosa assim sai de portas abertas e o projeto que eles têm que chama Planeta América né convido todos a bater no YouTube é de encher os olhos caramba que legal é legal ver assim a evolução não só nos grandes mas nos médios nos pequenos lá embaixo porque o futebol do Brasil precisa evoluir e quando fechar com o clube liga pra nós aí tá muito legal vou mandar camiseta pra todo mundo posso falar ó vou falar todos que sentaram aqui todos que sentaram aqui vamos citar alguns o Dorival o Dorival o Dorival veio aqui duro sem nada Dorival aí eu acho que o Ceará fez o seu coelho aí foi pro Ceará Flamengo seleção o Antônio Carlos passou por aqui o Zago tava fora acho que assinou com alguma seleção tava no Bolívia Bolívia né me ajuda me ajuda ali o Carpini tinha saído do Água Santa bem falou ó vou tirar um ano e tal já depois o Falcão parou no Santos Falcão foi pra diretor do Santos Luxemburgo 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 tava fora do mercado veio aqui dois meses depois tava no Corinthians então já sabe hein pai a hora que receber a mensagem não precisa falar antes não só fala irmão fechei lá o show está garantido tá ligado precisa que a gente solte em todas as redes que lindo vai ser demais se acontecer isso vai ser massa gente cara obrigado aí pela audiência se inscrevam no canal do Denilson Show no podcast Denilson Show com Chico Garcia se inscrevam no canal do Chico Garcia que daqui a pouco ele tá batendo um milhão no canal do Chico Garcia dá o like compartilha e vamos juntos sportsbet.io nossa patrocinadora master obrigado grupo vibra braço digital do grupo bandeirantes minha parceira e a nossa nova parceira Chico Garcia fogo de chão rapaziada coisa linda papai aquela dieta vai moiar eu tava na dieta já era perdi 5 quilos irmão é eu voando Zé Roberto tá em choque Zé Roberto comigo porque eu vou ficar com 0% não dá não dá conta com a gente tá bom mano obrigado galerinha até o próximo episódio valeu tchau tchau